Hoje iremos começar uma nova série de Jujutsu Kaisen, só que essa série vai ser totalmente competitiva. Vamos estar sobrevivendo em um mundo de Jujutsu Kaisen, sendo um inimigo de todo mundo. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar. A cada kill você ganha 3 pontos, e a pessoa que tiver mais pontos no final vai ser o grande vencedor. Então sejam todos bem-vindos a Jujutsu Kaisen Desafio Shibuya. Então bora lá rapaziada, que finalmente vamos começar a nossa aventura aqui no mundo de Jujutsu Kaisen. Tá, vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui carecão, todo musculoso, sem nada. Bom rapaziada, é porque aqui nessa addon a gente pode criar o personagem. Então é só vir aqui, abrir o menu, que eu posso estar criando o meu personagem. Ó, eu posso até colocar uma cicatriz nele. Tá, assim ele fica muito feio, assim ele fica... De a hora, vou deixar aqui desse jeito essa cicatriz. O cabelo, eu vou estar escolhendo o do Itadori. Será que não tem um cabelo que seja um pouco mais feio? Ah, eu vou estar com o do Itadori assim não, ficou da hora. E eu acho que tá perfeito galera. Estou criado e aqui na minha mão tem simplesmente um livro. Chamado Handle of Inata. Esse livro serve pra eu pegar a minha habilidade de Feiticeiro Jujutsu. Então vamos ver. Espero que eu venha com uma habilidade boa. Randle. Uh, peguei da fala amaldiçoada galera. Isso daqui vai ser muito útil pro PVP. Mais de tudo, eu já vou sair daqui de perto galera. Porque o PVP ele fica aberto 100%. E eu quero ser a primeira pessoa a ir ali naquela vila. Porque pelo menos indo naquela vila, eu consigo pegar alguns itens com os village, pegar minério e até mesmo comida. Eu só tenho que tomar cuidado com essas maldições que tá nascendo. E o bom que eu posso chegar lá rapidão usando esse dash. Até daria pra usar o dash né, se eu soubesse né, mas não tem problema não. Mas beleza, chegando aqui eu já consigo achar um pouco de comida, mas eu vou deixar comida pra pegar por último. Eu quero ver se dentro das casas do village eu encontro alguma coisinha. Com alguns baús que tem alguma coisa, mas pelo que eu tô vendo tá tudo vazio. Tá, e pelo que eu tô vendo aqui não tem casa de ferreiro galera. Então talvez esse daqui seja um pequeno problema. Sem casa de ferreiro eu não vou ter minério. Bom, mas pelo menos eu já consegui aqui uma maçã. E eu vou tentar subir ali pra cima que tem mais casas. E aqui em cima também não tem casa de ferreiro. Caraca, é uma vila muito grande e não tem ferreiro mano, que raro. Será que isso daqui é o ferreiro? Não, não é o ferreiro, mas eu consegui pelo menos uma armadura de couro. Mas eu realmente queria o ferreiro pra conseguir achar algum minério. E rapaziada, bem aqui atrás de mim, aqui na frente, tem um portal. Isso é óbvio, mas o portal pode me levar pra várias outras estruturas. E aqui mano, espero que seja da loja. Será que é a da loja? Mano, eu vou tentar arriscar galera. Vou tentar arriscar porque se for a da loja eu me dei bem. Vamos ver aí, perfeito. Estou aqui na loja. Oxi, até o Gabi está aqui comigo cara, ele teve a mesma ideia que eu. Mas essa daqui galera, é simplesmente a nossa lojinha de jujutsu. E falando com esse maninha aqui, ele me vende algumas espadas. Mas a espada, nossa, eu só consegui comprar essa espada ou essa daqui. Cara, eu vou comprar a espada de 5 mil. E ainda sobrou 4.400. E eu quero ver se eu consigo comprar alguma armadura. Oh, eu consegui comprar o kit completo do Itadori galera. Agora se eu não me engano eu venho aqui e eu consigo colocar a armadura. Eu só não sei onde é. Será que eu não cheguei a comprar? Bom, o dinheiro foi gasto. Eu só não sei porque eu não estou com a armadura. Será que eu estou? É, eu estou sem a armadura. Então eu tenho que aprender a colocar a armadura. Bom rapaziada, como o PVP é ativo 100% do momento. Eu acho que eu vou farmar pra tentar liberar meus poderes. Até porque se eu vim aqui em Curse, eu só tenho esse ataque aqui. Eu consigo usar dois ataques. Que no caso é o Explode e o Stop. Esses dois eu já não consigo. Eu quero estar vendo aqui o Explode. Esse bicho é forte? Eu não sei se ele é forte. Ih, eu não tenho Master. Mas ó, eu consigo deixar pelo menos eles parados. Usei a fala amaldiçoada. Ele está parado. E agora é só eu bater nele aqui. E eu dou um dano até que favorável. O único problema é que se for dois eu não consigo vencer não galera. Se for dois vai ser bem difícil. Está no Coldal meu poder. Meu Deus do céu, corre. Corre, 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 corre. Meu poder está no Coldal. Vamos lá. Usa. Usei. Não, usei. Todo mundo ficou parado. Tá, vamos tentar bater esse daqui que é primeiro mais fraco. Vamos, 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 vamos. Antes dos bichos começarem a se mexer. E perfeito, derrotei o primeiro. Tá, agora vamos tentar derrotar o segundo. Nossa, o que isso acontecer seria óbvio né galera. Mas eu já consegui derrotar um mob. E com esse mob que eu já consegui derrotar. Eu acho que eu consigo até aumentar algum status. Tanto que eu tenho esse YP. Eu vou aumentar a resistência. Eu acho que o mais inteligente é aumentar aqui a resistência. Confirmar. Eu acho que eu não consegui aumentar nada. Ó, mas eu vou tentar aumentar aqui dois. Ó, gastou YP galera. Bom rapaziada, eu upei. Tanto que se vocês olharem ali minha resistência já está seis. Outra coisa que eu aprendi também é que vindo aqui ó. É só eu clicar aqui em algum lugar, coloco a roupa do Itadori e continua. Eu acho que isso aqui vai servir como armadura cara. Até porque eu não queria ter gastado dinheiro à toa. Mas se eu não servir eu vou ficar muito triste. Aqui tem desses bichos aqui que é bem fraco. Eu vou tentar paralisar os dois. Eita, vamos. Paralisei. Agora é só eu bater aqui. O meu próximo lugar que eu vou upar galera vai ser a força mano. Vamos, porque pra conseguir derrotar esses bichos aqui. É, é bem difícil galera. Como vocês viram. Vai ser bem difícil derrotar esses bichos sem estar upando a minha força mano. Mas calma. Eita, eu tô com o cooldown. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu galera, tô correndo, tô correndo. Tá, mas se for só um eu consigo. Ai, mas o problema é que eles andam em grupo. Calma, deixa os dois. Parei os dois. Que? Ele tá parado ele me acertando. Vamos, 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 vamos. Beleza? Tá, eu acho que sem ter força não vai dar certo galera. Sem ter força não vai dar certo. Ele voltou a andar. Meu Deus do céu. Será que girando dá certo? Tá, não deu certo. Mas volta, 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 volta. Beleza? Tá, paralisei. Uh, agora eu posso subir aqui em cima. Tá, talvez aqui de cima eu acerto eles. Não, não acerto. Mesmo com eles paralisados. Tá, eu tenho que fazer ele subir um bloco. Aí, subiu. Putz, mas ele tá logo ali. Tá, mas se eu também descer um bloco, eu acho que eu consigo acertar eles. Aqui ó, desci um bloco. Toma, tô acertando. Tô conseguindo acertar. Nossa, foi o que eu falei galera. Sem ter nada de força vai ser muito difícil derrotar ele. E os bichos não atacam mano. Beleza? Tá parado? Vamos. Nossa mano, até parado ele ataca cara. Ele acertou de muito longe. Gostei dessa estratégia hein meu amigo. Morreu aí? Não dá certo essa estratégia não Gabi. Não dá mesmo. Não dá certo não mano. Cara, tá muito difícil de farmar aqui velho. Cara, nem me fale velho. Esses bichos aqui são muito fortes velho. É, então. Eu tenho que meupar em força talvez pra dar certo. O complicado é que eu não sei nem pegar ponto até agora. Ah, derrotando esses bichos aqui ó. Derrotando eles aqui ó. Você consegue pegar ponto. O único problema é que a nossa espada tipo dá 5 de dano e os bichos tem 250 tá ligado? E eles desistem ó. Eles vêem que tá apanhando e não acerta nós. Eles desistem mano. Cara, logo logo eu tô pensando em fazer uma maluquice entrar naquelas dungeon ali. Mano, eu também tô pensando hein Gabi. Você acredita? Só que eu só vou entrar nas dungeon quando eu conseguir derrotar esses mobs mano. Porque se aqui eu não tô conseguindo derrotar, imagina os mobs de dungeon. É, você tem um belo de um ponto cara. O único problema, não, é que tem vários problemas né. Eu não dou dano, os bichos só andam em grupo. Mas beleza. Gabi, eu acho que eu vou conseguir derrotar um. Cara, eu tô morrendo toda hora, mas tô tentando derrotar um bicho aqui. Eu também tô. Ah, ele tá com 5 de vida. Derrotei. Caraca, consegui derrotar um bicho forte. Talvez eu até ganhei. Eu acho que eu ganhei sim mano. Eu ganhei TP e XP. Sim, ganhei XP e XP. Cara, complicado que eles andam em bando né, velho. Então é, foi o que eu falei. Se eles não andassem em bando, talvez não seria tão difícil. O pior é que quando eles veem que não tão te acertando, eles simplesmente desistem de você. Por isso que essa técnica de dois blocos pra cima não funciona, Gabi. Cara, realmente eu percebi isso. Ai meu Deus. Eu vou de base, eu acho, mais uma vez. Você vai? Cara, eu tô tentando acertar o cara no combo aqui. Nossa, mas ele tá bem poderoso aqui, Gabi. Boa. Cara, eu acho que se eu derrotar só mais um desse. Tá, agora eu vou defusar. Boa. Eu consigo tá ganhando mais TP, Gabi, pra tá evoluindo a minha força. Derrotei um, derrotei um, derrotei um. Ah, mano, não deu, cara. Tô triste, velho. Ah, Crisão, eu não sei o que você vai ficar fazendo aqui, mas eu vou é vazar, cara. Ó, boa sorte aí. Cuidado, hein, meu mano. Boa sorte pra você também. Que aqui tá uma loucura, hein. Bom, galera, como vocês viram, estamos com um pequeno problema. E também não é só eu que toco o problema. O Gabi também tá com dificuldade de farmar. Mas eu acho que agora, com esse 130 de TP, eu consigo aumentar o meu damage, mano. Eu não consigo, né? Preciso de YP. E esse YP eu só consigo passando de nível. Bom, então eu já até sei o que eu posso fazer. Então eu comecei a farmar que nem doido, derrotando todos esses mobs usando a estratégia de paralisar e correr. Até eu conseguir um pouquinho mais de YP. Ufa, galera, finalmente cheguei no nível 3, cara. Derrotei alguns mobs aqui e consegui upar. Agora tenho bastante YP. Então eu vou pegar aqui esses YP e botar o pano, ó. Como vocês podem ver, eu tenho 4 YP. Eu botar o pano em damage. Vou tentar colocar aqui 2 em damage. Eita, não foi. E aí, ó, gastei mais um YP. E o meu damage ali já tá com 3. Só que eu quero aumentar ainda mais, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, eu ainda tenho mais 2 YP. Então vamos colocar aqui, ó, ADD. E não tá gastando. Será que eu não tenho, então, pra colocar... Ah, já que eu não tenho, vamos tentar colocar aqui, pelo menos, em speed. É, eu não tô conseguindo colocar em nada, galera. Porque eu não tenho YP. Aquilo que eu vi, eu coloquei em speed mesmo. Até porque eu tô um pouco mais rápido. Minha resistência tá em 6, minha STR tá em 3. E eu acho que meu movimento ali tá em 1. E aqui, galera, tem simplesmente as dungeons. São os portais. Mas eu acho que se não for no hospital, eu consigo tá fazendo. Porque a do hospital é a mais difícil. Mas eu só quero saber qual é essa. Eita. Vamos tentar ver qual é antes de ir, né? Cara, eu não vou tentar ir na sorte, mano. Mas essas vermelhas aqui dizem que são as mais difíceis. O problema é que não tá falando qual dungeon é. Ah, só vamos, galera. Vamos ver na sorte, então, mano. Vai ter que ir na sorte. Por favor, não caia no hospital. Nossa, galera. Eu caí no hospital, mano. Ah, cara. Nem adianta, fio. Eu vou logo sair daqui. Essa daqui é a mais difícil de todas. Bom, consegui voltar pro mundo normal. Ah, sério que já tem um bicho aqui querendo me atacar, velho? Volta. Tá, será que ele é fraco? Nossa, ele é grade 2. Tá, vai ser muito difícil derrotar ele. Mas olha o dano que eu tô dando, galera. Eu tô dando muito dano, cara. Que isso? O teu padre em força foi realmente muito inteligente da parte que eu fiz. Então agora eu consigo bater, tirar muito dano dele. Se liga. Aí quando eu voltar ali a minha fala amaldiçoada, que é pra deixar ele paralisado, é só eu usar de novo. Só que ele não tá nem me acertando, galera. Só que o meu dedo já até cansou de tanto ficar batendo aqui nesse bicho. Ele é grade 2, mano. 450 de vida. Caraca, eu tô dando muito dano. Eu espero que eu consigo pá numa boa, velho. Eu espero que eu consigo pá tranquilaço. E olha isso. Eu acho que ele tá perdendo mais de 20 por tapa, mano. E ele não me acertou nenhuma vez até agora. Muito lento ele. Além de ser feio, é lento. E prontinho. Consegui derrotar ele e não upei de nível. Mas não tem problema não. E eu encontrei outro portal. Cara, eu vou tentar a sorte de tá indo pra mais outro portal. E eu quero ver se eu caio no mais fácil, né? Porque o hospital não tem como, mano. O hospital não tem como ter no level baixo. Eu espero que dessa vez eu tenha um pouquinho mais de sorte. Beleza, então. Eu vou tentar pular pra ver se dá pra explorar lá embaixo. Mas já pensou? Eu pulo e vou ser derrotado? Uh, que da hora. É o T-End. Mas será que tem alguma coisa aqui no T-End? E será que se eu derrotar a Enderman, eu consigo ficar mais forte? Vamos ver. Se o Enderman conta pra XP. É, ou simplesmente sou derrotado pelo Enderman. Mas ali tava bem bugado, mano. Até porque essa addon ainda nem lançou, galera. Estamos jogando ela sem lançar, mas com certeza vai ser arrumado. Bom, mas eu tenho que tomar cuidado porque logo, logo o PVP vai tá valendo. E eu não sei nem se eu já tô conseguindo liberar esse poder. Será que eu tô conseguindo? Vamos ver. Uh, não consigo. Eu tenho que ter 200 de maestria. Minha maestria ainda tá no... É 200 de maestria? Nossa, eu tenho que ter 200 de maestria. Minha maestria ainda tá... Nossa, só no 15. Bom, pelo menos eu ganho 1 de maestria cada vez que eu uso. Isso é bem de boa. Fora que o meu poder é bem útil. Bom, já sei o que eu posso tá fazendo, rapaziada. Eu acho que eu vou tentar pegar nível 4, pelo menos, pra upar minha vida, já que eu já upei força e resistência. E vou tentar farmar pontos, galera. Até porque quem fazer mais pontos por episódio, se eu não me engano, ganha algum item ou alguma coisa assim. Então, eu... Olha, os bichos andam tudo junto ali na água. Vai ser um perigo lutar contra eles. Eu acho que eu vou derrotar alguns mobs só até pegar nível 4 e já vou sair pra treta, mano. Ufa, galera. Finalmente cheguei no nível 4 depois de derrotar alguns mobs. Então deixa eu subir aqui em cima dessa árvore. E agora eu vou pegar aqui, ó. E upar meus status em vida. Eu vou tentar upar tudo em vida só pra ver se vai dar certo. Vamos ver se foi. HP subiu. Nossa, eu pei muito. Meu Deus, eu tô com muita vida, cara. Eu tô com muita vida. Bom que os jogos comecem. Mas peraí, 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 rapaziada. Antes de eu estar indo pro PVP, eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a curtir o vídeo em apenas 3 segundos. E quem conseguir, deixa o comentário que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá. 3, 2, 1... E deixa o like. Bom, agora que você já deixou o like, eu posso ir atrás e fazer algumas kills. Tá, tô até aqui próximo do spawn, galera. Pra ver se eu encontro alguém, mano. Porque se eu encontrar, eu vou tentar fazer uma kill usando meus poderes. Então eu tenho que até esperar esse poder aqui carregar. Porque ele vai ser crucial pra eu conseguir derrotar alguém. Tá, vou tomar cuidado. Vou pular usando dash. Tem que tomar cuidado também pra não ser derrotado. Não ser derrotado não, né? Mas pra não tomar dano de algum mob. Mas será que aqui na vila tem alguém, cara? Eu acho que não tem, não. Mas eu tô realmente com medo, galera. Tô tenso, mano. Assumo que eu estou no meu momento de tensão. Pra ver se eu encontro algum player por aí. Mas ali no spawn eu não tô vendo nenhuma movimentação. Ah, mentira que esse bicho veio até aqui, mano. Nossa, tomou só um. Só pra deixar de ser bobo. Tá, tô vendo uma pessoa. Tô vendo uma pessoa por ali. Tá, já usou aqui o pulo. Bom, vamos lá. Quero ver se ela vai usar o poder. Usei o meu. Beleza. Agora é só bater. Ai, vamos. Nossa. Tá, vou tentar girar na... Nene. Nossa. Eu acho que vai lá. Ah, ele me paralisou também. É, galera. Cara, eu infelizmente fui derrotado, mano. O Herbert conseguiu me derrotar. Mas o que você tá fazendo aqui? Então, velho. Eu ia chamar o C pra bater um papo antes da luta, tá ligado? Mano, eu fiquei com medo. Você já tá cheio de marca de batalha. Ô, mano. Eu sou todo... Ah, tá ligado, né, mano? Me estergojou, né? Ah, pode crer. Ô, me tira uma dúvida. Quanto você tem de STR? Mano, eu tô com... Doze de STR. Doze? Doze, rapaz. Eu foquei em o Power STR pra bater mais nas maldições, tá ligado? Ah, você tá com quanto de nível? Tô nível cinco. Eu venho aqui em status, tu fala que eu tenho dois de YP. Mas eu não consigo upar em nada, tá ligado? Upa de um em um. Comigo também aconteceu isso. Eu e o P de um em um, aí desbugou. Mas tipo, zero, zero ou um? Um, um, um. Um, um? Calma aí, eu vou tentar. Se der certo, eu vou falar que você é uma lenda. Ó, eu acho que eu upei em um. Vou colocar mais um aqui. Se der certo, eu vou falar que... Mano, você é o maior lendário de todos. E aí, deu certo? Mano, eu não tô nem conseguindo puxar, velho. Mas eu acho que deve ter dado certo. Mano, deu certo. Olha nos negócios brancos. Não, não, o STR tá em quatro. Eu consegui upar um. Só que tipo assim, quando eu clico aqui em upar e eu tento aumentar aqui, tipo, o damage, não fica no um, fica indo pro zero. Ah, entendi, velho. Ah, agora eu upei, mano. Cinco de STR, cara. Ah, agora sim. Agora o pai tá supindo, cara. E eu recomendo muito upar vida, viu? Upar vida, eu tava compensando demais, velho. Então, eu tava com 90 de vida, só que quando eu tirei o PVP com você, eu tava com 40, cara. Eu não tava nem com 90. Não, deu mole demais, velho. Se você tivesse vindo bater um papo comigo, que você teria, pelo menos, não sei, desganhado, mas pelo menos a vantagem você teria ganhado. Ah, tô ligado. Mas e aí, você quer bater aí um PVPzinho ou outro? Ah, eu acho que arriscado demais, né, mano? Perdeu os três pontinhos que eu ganhei. Vamos deixar pro próximo? Você acha arriscado? Eu acho arriscado, velho. Mano. Não, quer saber? Vambora, vambora. Ah, agora você me deixou em choque, cara. Não, só três quantos? Vambora então, velho. Vai, quando você falar já, então. Então pode falar? Pode. Não demorou, mano. Nossa, beleza. Tá, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Ah, mano, você tem dois ataques? Você tem dois? Tenho não, mano. O que você fez? É por causa do dash. Ah, é verdade. Eu tô parado ainda. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa senhora. Sai. Mano, é muito tenso, velho. Beleza. Ah, mano. Quanto de vida, velho. Vé, fiquei com 73 de vida. Ah, não dá. Você tá mais forte. Ah, mano, eu tô triste, mano. Eu vou embora. Parnei, hein? Nove pontinhos. Crazy. Não, eu vou embora. Tchau, cara. Eu não quero mais falar com você. Ah, aqui é uma dica pra você. Eu acho que você... O combo é muito mais lento. Se você apertar várias vezes, olha a velocidade do atalho. Eu não sabia. Eu tava só batendo assim, ó. Tipo, que nem doido, ó. Cara, então eu posso chegar aqui e meter um... Caraca, eu posso meter um jitter-click com o botão direito? Exatamente, velho. Fica muito mais rápido. Nossa, imagina aí eu fazendo 14 cliques por segundo com isso aqui. Eu descobri isso agora, velho. Pois é, mano. Tá, velho. Muito obrigado pelas dicas. Mas assim, Everett, saiba que amanhã eu vou vir te caçar pra pegar esses pontos de volta, meu parceiro. Meu amigo, você não vai conseguir não. Amanhã eu vou estar muito mais só. Não vai, mano. Eu vou passar a noite aqui farmando, cara. Vamos ver, então. Também vou. Só demorou. Desafio lançado. Estamos no nosso segundo dia aqui na nossa série de Jujutsu Kaisen Jogo do Abate. Até porque eu descobri que isso aqui não é um desafio Shibuya. Sim, o Jogo do Abate. E bom, como vocês podem ver, hoje tem vários e vários youtubers. Aqui no servidor tem diversos youtubers. E é por esse motivo que eu não posso perder tempo e eu tenho que farmar. Bom, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu tô no nível 7 porque eu derrotei alguns bichos, né? E todos os meus poderes foram liberados. Até porque pra liberar todos os poderes precisa de 800 de maestria. E a cada vez que eu uso aqui o poder a maestria sobe apenas 1. Então a gente entrou em um consenso aqui da série pra liberar todos os poderes pra não precisar ficar demorando tanto. Então agora eu posso estar usando tanto esse explosão aqui. Toma, que é muito forte. Quanto o pare, né? Que é pra as pessoas ficarem paradas. Até porque esse de Zaper aqui e também o Dier precisa de muita energia. Tipo, é 800 de energia. Pra fazer isso no segundo dia é quase impossível. Bom, mas antes de tudo eu tenho alguns pontos aqui pra distribuir, né? Que no caso, se eu vim aqui em status eu tenho 3 de YP e 800 de TP. Cara, eu vou aumentar o meu damage. Eu vou tentar aumentar aqui 3 de damage, tá ligado? Eu não sei se eu consegui fazer isso mas vamos ver aqui. O meu damage agora do meu STR tá em 8 e eu quero ver também pra tá aumentando um pouquinho se der a minha vida, cara. É, eu não tenho mais nada de YP então é, eu não consigo aumentar a minha vida. Bom, mas pra gente ficar mais forte eu preciso chegar primeiramente no level 8, no level 10, por aí. Então dessa vez eu vou fazer a missão aqui, cara. Eu vou ser teleportado e espero que eu não caia no hospital. Quero cair em qualquer lugar menos no hospital e eu caio no hospital. Nossa, mentira. Galera, aqui é o hospital, mano. Mas eu queria fazer qualquer missão menos no hospital porque aqui fala, ó que a minha próxima missão nossa, na real não eu já veio aqui pro IH eu tenho que derrotar 15 cursos de grade 4. Eu nem sei se essa grade é forte ou não mas vamos tentar, né? Ó, aqui no hospital já tem alguns mobs qual grade é esse grade aqui? Vamos deixar ele paralisado e ele é grade 0-1 nossa, ele é bem fraquinho, galera. Mas vamos lá então vou ficar derrotando aqui esse bicho só pra ver se eu vou ganhar bastante SP mas 0-1 é bem fraco, galera acho que eu não vou ganhar nada não. Ó, derrotei. Falou que eu completei uma missão, cara só não sei qual missão foi, não. Mas eu tô entrando aqui no hospital pra ver se eu encontro alguma coisa, mano. Eu quero farmar rápido até o nível 10 e depois sair pra caça. Até porque eu não sei o que vocês sabem mas quem fazer mais kill ganha um prêmio e cada kill conta 3 pontos. Eu tenho 0 pontos, galera. É, eu tô bem fraco. Mas beleza, eu vou continuar explorando aqui esse hospital e eu acho que só tinha aquele mob mesmo, galera. Até porque eu não tô encontrando nenhum outro aqui não, mano. Além de ser um lugar bem abandonado eu não tô conseguindo encontrar nenhum mob. Talvez lá em cima eu encontre. É, e aqui em cima não vai ter nada? É, não vai ter nada, galera. Era só pra derrotar um? Pô, se era pra derrotar só um eu vou pular fora, galera. Se era pra derrotar só um até porque ficou branco aqui. Então eu acho que era pra derrotar só um mesmo. Aí eu voltei pro nosso mundo e vamos atrás de derrotar outro, né? Mas antes de tudo eu acho que eu vou vir na loja pra ver se eu consigo comprar mais alguma coisa. Até porque eu tô com 14 mil, galera. E isso até que é um dinheiro favorável. Então vamos ser teleportado aqui pra loja. Perfeito, estou aqui na loja e vamos ver alguma coisa que eu posso comprar. No quesito armadura eu acho que tá bem tranquilo, tá ligado? Essas roupas não tá dando armadura então eu não quero comprar nenhuma. Só que eu acho que tem como sair sem compra... É, eu comprei sem querer mas eu não queria comprar não. E vamos ver aqui, ó. Ah, eu posso trocar de nata, cara. Pô, da hora. Mas eu acho que eu vou comprar essa espadinha aqui, galera. Eu vou comprar essa espadinha aqui e agora essa espada aqui me dá 6 de ataque. 2 a mais do que o meu. E vamos ver aqui pra colocar também o negócio do Gojo, né? Já que eu comprei, né? Vamos ver se eu consigo encaixar. Não, só tenho mesmo essa do Itadori. Então tá bem tranquilo então, por enquanto. Ah, não. Olha aqui, ó. Encontrei aqui o do Gojo e prontinho. Mas eu realmente não ganhei mais nada de armadura, cara. Isso é bem triste. Bom, mas como real eu não tenho mais tempo pra perder eu vou ter que encontrar outro portal sem ser aquele porque aquele eu já fiz a missão. E se eu não me engano ali na Vila NPC que tem ali na frente tem um portal que pode me levar pra um lugar melhor, galera. Então vamos tentar ir pra lá. Eu quero ver onde eu vou conseguir derrotar maldições de Grid 4, mano. Eu acho que só no hospital mesmo. Bem provável que aqui no mundo não nasce esses bichos de Grid 4. Ó, esse daqui é qual grade? Vamos paralisar ele. 3.5 Então tem que ser um mais forte do que esse. Ó, aqui já tem um negócio vermelho piscando bastante mas antes eu quero ver qual grade é esse daqui. Já pensou em Grid 4? Fica paralisado aí, meu parceiro. E ele é Grid 3.3. É, de qualquer jeito não adianta, mano. Eu derrotar esses bichos aqui fracos, galera. Mais vai me atrasar do que eu pôr mais rápido, tá ligado? Tá, vamos aqui só derrotar ele rapidão. Usa esse. Beleza, explodiu. Será que deu muito dano? Cara, na real nem consigo ver se ele deu muito dano. Esse bicho tá tentando fugir de mim. Mas beleza, vamos derrotar. Tá vindo dois aqui pra cima. Logo, logo eu vou ter que upar minha vida, galera. Boa, derrotei mais um. Vamos explodir. Ih, eu não tenho pra explodir. Então vamos deixar esse daqui paralisado. E será que se eu derrotar esse daqui eu vou upar? Eu acho que não, hein, galera. Mesmo ele sendo 3.5. Eu acho que eu não consigo derrotar ele, não. Vamos. O bom que o meu dano eu tô tomando bem pouco dano, galera. Tá, mas eu tô tomando dano até que favorável aqui, mano, no caso. E perfeito. Consegui derrotar e não pei. Porém, falta só 81 de XP. Eu acho que antes de eu teleportar pra lá eu vou tentar derrotar mais um mob, cara. Eu acho que é bem mais sábio eu fazer isso e pelo menos com nível 8 pra aquele lugar se for bem perigoso, né? Beleza? Vamos paralisar esse bicho aqui. Bicho paralisado. Nossa, esse aqui é 4. Esse aqui é 4, galera. 4.3. O dano desse bicho deve ser surreal, mano. Vamos lá. Derrotei. Boa. E ainda não perdi nível. Tô tendo que encontrar outro desse. Beleza, então vamos ver se eu encontro outro daquele caracol, mano. Tem que derrotar 15 daquele. Deixa eu ver se já contou algumas aqui, pelo menos pra mim. Missão. Hum, ainda não. Derrotei só um. Tá mostrando ali o marcador. Tá, vou tentar ir pra longe daquele. Será que esse daqui vai ser grade 4, galera? Eu acho que não. Paralisei. Grade 2. Não, nem compensa. E esse daqui é qual grade? Grade 4. Caraca, os grade 4 eles é... Tem pouquíssima vida, galera. Então eles é bem de boa de derrotar. Só é difícil de encontrar eles. Mas quando encontra, ó. Eles são bem fraquinhos. Derrotei mais um. E ali tem outro também de grade 4. Vou derrotar 3. Eu acho que derrotando esse daqui eu passo de nível. Tá, só tem que tomar colher pra não tomar esse dano porque eu só tô com 19 de vida, galera. Ai, o bicho tá vindo pra mim. Ai. Eu não posso tomar nenhum hit, galera. Se eu tomar algum hit eu vou de comes e bebes. Nossa, o pior é que tem bastante bicho aqui me atrapalhando. Mas se eu conseguir derrotar todos eles... Pô, derrotei mais um. Tá, só derrotar mais um, galera. Só derrotar outro. Ai, derrotei. Boa. Passei de nível. Tô no nível 8. E agora eu vou pular fora daqui. Nível 8. Eu vou pular fora daqui. E vou tentar ir lá pra onde eu queria, galera. Mano, mas se bem que tá nascendo muitos bichos de grade 4, galera. Eu acho que o que eu vou fazer. Eu vou subir aqui em cima dessa casa. Vou vir em status. Eu tenho 5. Então eu vou upar 3 em damage. Eu vou upar 2 em damage, no caso. 2 em resistência. Ó, resistência. E mais um resistência. E agora eu upo 1 em vida. Pronto, upei. Beleza, agora eu tenho 8 de resistência. 10 de STR. E minha vida tá 120 de vida. Então eu vou tentar derrotar esses dois bichos aqui. Tentar não. Vou conseguir derrotar eles antes de teleportar. Será que minha força aumentou, galera? Nossa, minha força aumentou muito. Minha força aumentou demais. Tá. Ele vai tentar derrotar aquele bicho? Não vou deixar não. Não vou deixar não. Ah, ele derrotou, cara. Que miserável. Mas beleza. Eu estou mais uma vez aqui no hospital. Só que dessa vez tem muito Enderman. Então eu vou tentar tomar cuidado. Mas eu acho que o do hospital eu já fiz, né, mano? Então não vai nascer de novo. Eu tenho que encontrar outros bichos aqui pra fazer no hospital. Ó lá, o portal tá até branco, cara. Ah, esse Enderman não vai querer me bater não, né? Beleza, saí do hospital. E vamos em busca de outro portal. Tá, vou me teleportar aqui pra mais um portal, cara. Espero que eu consiga farmar nesse. Perfeito. Estou em outro lugar. E será que aqui tem bicho também? Mano, é um lugar bem pequeno. Tem que ter algum bicho aqui, né? Será que eu não consigo quebrar? Será que não tem nada? Nossa, galera. Acho que tá horrível de farmar por aqui, mano. Tá realmente horrível. Bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Como eu não estava conseguindo farmar nos teleportes, eu comecei a farmar nos mobs que nasciam pelo mundo do Minecraft. Pra ter força suficiente de conseguir derrotar bastante jogadores. Até porque hoje seria o dia do desafio, né? Rapaziada, eu upei de nível e esses pontos que eu tinha, eu upei minha energia, tanto que eu tô com 200 de energia e 1 de resistência. Eu achei que eu tava gravando, mas por algum motivo meu gravador não tava gravando e eu perdi a parte do eu pano. Mas não tem nada de tão interessante. O que tem de interessante é que agora o PVP tá on e que eu quero sair pra caça, mano. Eu quero sair pra lotar com alguém, tá ligado? Porque eu preciso de pontos. E outra coisa interessante é que eu também agora consigo usar alguns poderes meus. Tipo, esse de E aqui e eu desaparecer. Eu acho que eu vou guardar esse de E aqui como carta na manga e vou tentar usar em algum player. Porque tenho certeza que se eu usar esse poder, eu posso estar levando alguém tipo, em hit kill, tá ligado? Em apenas um hit. O único problema é que usar uma vez só vai acabar com a minha energia. Então se não funcionar, eu posso ficar invul... Não sei nem falar o nome da palavra, mas eu posso ficar meio que desarmado, sem ter um poder e etc. Mas eu vou vir aqui pro spawn. Como hoje tem muitos e muitos youtubers, eu acho que vai ser mais fácil de encontrar alguém do que ontem, cara. Então talvez no spawn pode ser que tenha alguma movimentação. Como eu falei, tem alguém aqui bem no meio, cara. Eu quero ver quem será que é. Eu vou até tirar a arma da mão. Quem é? Ó, é o Rhinos. Eu tô chamando o Rhinos pra lutar. Será que ele vai aceitar? Gol! Então calma aí, então. E aí, meu mano Rhinos? Tá afim de lutar, meu mano? Ah, mano, eu tô afim, mas eu tô meio sem energia e meio sem vida, cara. Ah, eu espero voltar, não tem problema não. Quanto falta de energia aí? Ah, mano, falta... Acho que seis só, mano. Um pouquinho. Seis? Então vamos ali pro spawn, que ele não é o spawn que consegue regenerar a sua vida, pô. Ah, beleza, deixei lá. Bom, Crazy, voltou a minha vida e minha energia aqui, cara. Bom, vamos então lutar aqui na frente, porque... Não sei se você sabe disso, mas o spawn é safe zone, tá ligado? Ah, tô ligado, velho. Uma pergunta, Crazy. Hã? Qual que é a sua técnica inata? Ah, é a fala amaldiçoada. Quanto de energia você tem? 200. Que perfeito. Ah, mas a vida eu tenho a mesma que você, cara. Eu tenho só 120. Ah, de boa, mano. Mas é que eu lembro que você tem um ataque meio... Vamos ver, vai. Quando você falar, já. Vai, 3, 2, 1, pode vir. Beleza, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Nossa, olha o dano do Rinas. Toma. O que aconteceu? Eu usei a fala, mas... O quê? Deixa eu ver. Oxi, Rinas, eu não tô conseguindo usar o poder. Você tá tentando usar o morrer, né? Aham. Então, beleza. Mas você não entendeu ainda Sai de perto de mim. Ah, eu já não consegui usar mesmo. Então, beleza. Paralisado. Vamos. Vai, Rinas. Beleza. Ai, minha energia acabou. Boa, eu também tô sem energia, praticamente. Vai. Tô com 80 de vida, Cris. Eu? Tô com 80. Libera aí, me libera aí. Ah, não vou liberar não, meu parceiro. Vai que eu quero seus pontos. Ah, boa, Rinas. Jogou muito. Vem aqui pegar seus itens, cara. Vou devolver seu poder. Assim, Rinas. Eu deixei você pegar suas coisas aqui de volta, mas você vai ter que me tirar uma dúvida. Você falou que sabe como funciona esse morrer. Você não quer me explicar, não? Bom, eu vou te explicar só o básico, cara. Tá, pode explicar. Usar o morrer e fica batendo em alguém. Mas eu tenho que usar o morrer e depois bater com a espada? Não, pega ele na mão aí e bate no... Ah, pegar ele na mão e bater no mob? Eu acho que eu não vou ter negócio. Entendi. Entendi, Rinas. Tá, você é um gênio, cara. Ah, mano. Mas se eu fosse você, eu teria cuidado, tá? Por quê? Por isso você sabe. Você descobre o dia. Ah, você não vai querer me falar, mano? Não, mano. Eu quero um zinho pra você, Cris. É nóis. Tamimos juntos, aliado. Bom, rapaziada. Aí eu consegui derrotar o Rinos e agora eu tenho três pontos. Só que o Rinos também tem três pontos. Então eu tenho que ir atrás de fazer outra kill, cara. Então pra isso eu preciso encontrar outra pessoa pra estar até testando. Esse meu poder aqui, o Deer, tá ligado? Que no caso é o morrer. E eu quero estar muito testando esse poder com alguém, mano. Será que vai ter mais alguém aqui no spawn? Alguém pulando ali. Eu acho que eu vou chegar naquela pessoa, mano. Eu acho que eu vou chegar naquela pessoa pra ver quem é, galera. Boa, eu preciso de kill. Ó, perguntei quem é. Ele tá fugindo? Não, não foge não, parceiro. Só quero saber quem é. Ele continua fugindo. Eu vou até dropar algumas coisas pra ele achar que eu não vou fazer nada. Mas ele tá fugindo muito. Tudo bem que eu quero derrotar ele, né? Mas quero ter uma conversa antes pra saber quem é. Mano, quem será que é? Ele tá fugindo de qualquer jeito. Ele tá fugindo de qualquer jeito. Eu tô mesmo tentando falar que é uma conversa, tá ligado? Mas ele vai continuar fugindo de mim. Ah, eu vou atacar esse cara, mano. Ah, galera, ele tá fugindo muito. Eu vou atacar ele, vai. Eu vou atacar ele. Já que ele tá querendo fugir, eu vou atacar ele. Bom, eu tentei chegar da forma pacífica. Tá, ele caiu lá embaixo. Vou pegar aqui o Deer. Ele tá ali. Tomando dano. Beleza, então. Dali ele não vai fugir, galera. Dali ele não foge. Daqui ele não foge. Bom, ele tá fugindo. Bom, galera, ele tá fugindo demais. Eu vou deixar ele fugir, mano. Eu acho que... Nossa, tem muitas pessoas aqui, mano. Tem muitas pessoas aqui. Eu vou ir pro spawn e vou ver quem vai querer lutar comigo. Mas, ó, o maninho ali entrou no portal. Então, talvez esse aqui irá lutar comigo. Vamos ver. Ele tá com os poderes Anobara. Deixa eu salvar ele aqui. Eu perguntei quem é e ele não respondeu. Mas eu vou salvar ele aqui. Ah, é o Rajin. Será que... E se eu chamar ele vem com um PVP, cara? Pô, seria da hora, hein? Rajin, Rajin, meu amigo. Tô vendo que você tem... 145 de vida e 175 de energia. Você tá forte, hein? Ah, que dá pra ver, né? É, você tem mais vida que eu, mano. Mano, é porque eu pei um pouco mais de vida aqui porque eu tava sofrendo pros bichos, mano. Você quer tirar um PVP comigo? É que eu liberei um ataque novo, só que eu não tô conseguindo usar, tá ligado? Ó, eu vou falar pra você. Os ataques do meu é muito ruim, mano. Eu tipo assim, meu tapa dá um dano e meus ataques, tipo, dá um de dano. Nossa, eu entendi porque eu não consigo usar. É 800 de energia, mas bom, eu tenho esse ataque aqui. Ah, tá, eu tenho um ataque também que eu preciso de muita energia que eu não consigo usar ainda também, não. Você quer fazer uma luta pra testar os poderes? Podemos ir, mano. Eu perdi uma que tu rindo, pegou desprevenido, mano. Ah. Eu perdi nem pão, velho. Não tem problema, não. Ó, pra não ter essa de desprevenido, vou deixar você contar, pode ser? Pode ser, mano. Eu vou contar, então. Vai. Ó, 1, 2, 3 e bora, mano. Beleza, eu quero estar testando isso aqui, ó. O que que esse poder faz? Oxi! Eu tava com você, mano. O que que eu fiz? Você me jogou pra longe. Nossa, esse poder é horrível. Esse poder é horrível, beleza? No tapa, mano. No tapa? Nossa, você opou muito essa força, né? Eu tô 16 de dano por tapa. Nossa, que isso, Rajinx? Aê, mano, que isso, mano. Você tá muito mais forte que eu, mas o meu poder é uma merda. Você me deu 5 de vida, mano. Não, o meu poder é uma merda, cara. O porquê o poder é uma... 5 de vida, mano. O meu poder é uma merda. Mano, vamos outras, de verdade, mano. Tranquilo. Eu já sei qual poder eu não vou usar, mano. Que poder merda, cara. Eu só mandei você pra longe, mano. O bom é que eu consegui testar com você os poderes. Beleza, quando você se curar, a gente vai, pode ser. Bom, Rajin, eu já descobri um poder que eu não posso usar. Quando você falar já, vai tá valendo, então. Tranquilo. De novo, então? Aham. Tá. Vou contar, então. 1, 2, 3 e vai. Agora eu espero que você use de novo esse poder ruim aí. Não, não vou usar. Eu vi que você tá muito forte, cara. Beleza? No tapa, eu tô um pouco forte, mano. Tá. Olha, você... Paralisei. Nossa, mano. Nossa, mas mesmo assim, eu acho que eu não ganho, cara. Eu não consigo dar o tapa em você, mano. Eu não ganho. Mesmo assim, eu acho que eu não ganho. Beleza. Você tá paralisado ainda? Tô, mano. Mas eu consigo te atacar ainda. Ah, entendi. Aham, eu consigo ver. Aí, voltei. Voltou? Aham. Então já fica parada de novo. Ah, não. Mano, é isso que o meu poder faz, cara. Mas, mano, é difícil. Eu acho que não tem como eu ganhar de você, não. Você tá muito mais forte que eu. Não, mas você vai conseguir ficar nesse paralisado. Não vou, mano. Não vou, cara. Você tá muito mais forte que eu. Beleza. Toma um esprega aí, mano. Tá tentando acertar esse esprega aí. Toma, mas é meio ruim de acertar ainda dá muito tempo. Toma, beleza. Quantos de vida você tá aí, meu parceiro? Eu tô no desespero. Mano, eu tô com 30, mano. Nossa, eu tô com 15. Nossa, não tem como, Redin. Caraca, Redin, você me derrubou duas vezes, mano. Tô com zero ponto, velho. Tô triste agora. Mano, agora eu acho que eu fiquei melhor. Eu fico com seis agora? Você tava com seis? É, você tá com seis pontos, cara. Mas você tá com quanto de STR? Como que é isso aqui? Ali do lado. Mano, eu tô com 10 de STR. Como assim? Dá um tapa. Olha isso, você tira muito mais vida do que eu tido. Eu tiro 16, mano. É, então. Caraca, velho. Eu acho que é um martelo, pô. É, deve ser um martelo. Você tá muito forte. O poder da Nobara é realmente... Ela é bom, mas tipo assim, olha isso aqui. O quê? Isso aqui é bem ruizinho, mano. Prega. O bom é a sua porrada, mano. A sua porrada... Ele tira energia, esse pregão aqui? Cara, eu não sei. Joga aí. Não, não tirou nada de energia, não. Nossa, então o dano... Então os ataques são meio ruins mesmo. Nossa, mas a porrada tá insano. Quanto de dano dá aí o seu martelo? O meu negócio dá 6 de dano, tá ligado? Então descobrimos que contra alguém que tem o poder da Nobara, nem é bom ir pra cima, né, cara? Você ganhou do Rhinos, pô. É, eu ganhei do Rhinos, mas eu acho que... Eu não sei. É porque faz o seguinte. Se você der o tapa com o poder... Eu acho que ele fez isso, ó. Eu tô com o poder, né? Segurando o preguinho. Certo. Se eu der o tapa, dá um. Ah, sim. É o botão direito. Se eu der o tapa segurando o martelo... É muito... Nossa, você me deixou com 1 de vida. Você me deixou com 1 de vida. Aí ele não... Eu acho que ele não sabia disso. Então, mano, eu tô bem agora, mano. Não, você tá... Você tá bem, mano. Você tá bem. E esse jogo da bate hoje, hein? É, eu tô com 0 pontos, cara. Meu Deus, eu tenho que ir atrás de pontos, cara. Bom, galera, eu não tenho outra alternativa. Eu tô com 0 pontos e eu preciso, no mínimo, acabar com 9 pontos aqui. Então, vamos voltar com aquele nosso processo de farmar, né? Porque eu vou colocar mais em STR pra bater de frente com quem é da Nobara, tá ligado? E em resistência. Eu acho que a vida tá bom. A energia também tá bom. Eu acho que é só mesmo aumentar meu STR e minha resistência. Então, vamos voltar com o nosso Farms. Bom, rapaziada, eu acho que enfrentando só esses dois aqui, eu já consigo chegar no nível 11. Até porque eu já tô aqui no nível 10. Chegando no 11, eu quero miupar, cara. Eu quero miupar pra não perder mais pra nenhuma Nobara, cara. Vai ser a revolta dos que já foram. Pronto, derrotei esse. Ó, esse aqui já é um pouco mais forte. Eu acho que ele vai ter que me dar um drop melhor, né? Boa, usa isso. E agora usa esse. Cara, será que eu mandei ele pra longe sem querer, mano? Usa aquele poder ruinsão? Tá, eu acho que não. Ih, passei de nível. Eu tô no nível 11. Tá, eu nem preciso derrotar aquele bicho ali, mas eu acho que eu vou derrotar por questão de honra. Ele até tá quase indo de ralo. Vamos. Joguei ele pra cima. Olha onde ele vai cair. Caiu aqui. E perfeito. Derrotei ele aqui também. Só por derrotar por questão de honra. Agora, eu vou pegar todo esse TP que eu ganhei aqui, o YP, que no caso eu ganhei 5. Eu vou upar 3 em resistência. Não, vou upar 2 em resistência. Vou upar aqui mais 2 em força. E agora eu vou upar 1 em speed. Que é bom também eu ficar um pouco rápido, né? Perfeito, gastei tudo. Agora eu tenho 12 de STR, 11 de resistência e 1 de speed. Tanto que eu tô correndo até mais rápido. Bom, eu acho que agora é a hora da vingança. Derrotar todo mundo. Plano em ação. Bom, chamei o Raijinx aqui pro round 3. E espero que dessa vez eu esteja mais preparado, cara. Vou esperar ele aqui no spawn. E aí, vamos aí, Raijinx, pro x1zinho de cria? Vamos, mano. Vai ter que ter uma revochinha comigo, né, mano? Não, agora eu vou ter que tentar te manter um pouco longe. Cara, já vou com o tapa, mano. E pior que o tapa é muito forte, cara. Mas eu upei meu speed e minha resistência. Só pra te derrotar. Nossa, eu não tenho nada. Só pra me derrotar. Nossa, eu não tenho nada. Eu upei só pra te derrotar o meu STR, mano. E minha resistência. Caraca, mano. Bom, Raijinx. Agora você tem 3 pontos e eu tenho 3, cara. É, mano. Então, é, eu vou ter que culpar, hein. Agora, mano, na próxima vez a gente vai se contar se vai vir agora, mano. Não, eu quero ver, cara. Sem de dano por tapa. Sem de dano? Deixa eu ver quanto eu dou de por tapa. Ah, eu dou 10, né? Você dá 15. Dá 15? Bate aí, você. Você tava me dando... Você me dá 10, cara. É, é porque eu upei meu... Eu upei 2 de STR. Ah, deu um ponto de resistência no ponto? O upei me é resistência. Como você sabe que o upei me é resistência? Eu upei meu, mano. Que safado, mano. Essa é a vingança dos humilhados que vão ser exaltados. Boa sorte que agora eu vou atrás de caçar o Ebert, cara. Vai eu caçar o Ebert? Vou, mano. Ele é o mais forte, cara. Eu quero caçar ele. E eu vou upar, mano. Eu tô fraque. Boa sorte, então, meu rei. Boa sorte, mano. Bom, não sei se vocês se lembram disso, mas ontem o Ebert me derrotou duas vezes. E eu prometi que eu ia atrás dele. E agora, como eu me upei, eu acho que ele deve estar farmando até agora, esse miserável. Eu vou atrás dele. Vou até provocar ele aqui, ó. Ebert, go, batalha? Será que ele responde, mano? Eu ainda vou mandar. Ou será que você vai regar? Pronto. Lancei a da provocação, porque eu quero a minha vingança, galera. Eu quero a minha vingança. Eu preciso de mais pontos. Ô, Crazy. Você já tá gravando? Já, pô. Ah, tá. O cara... Ai, ai, ai. Tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Você tá pronto? Mano, pronto eu não tô, mas... Beleza, então. Ô, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Começa agora não, começa agora não. Tá, pode falar. Só pra explicar no vídeo. Eu já te falei em off, mas eu vou explicar aqui pra quem tá vendo o vídeo agora. A minha condição que eu tinha falado, que eu não sei pra gente fazer essa batalha agora, e eu não perder meu próximo título, é a gente não perder nada, tá ligado? Ficar com o gamehool ativado. Pode ser, tá ligado? Só devolver os itens, certo? Tá, pode ser, pode ser. Bom, eu só tô com pouca vida. Você espera ela voltar? Aqui no spawn regenera, só esperar um pouquinho. Pera, eu tô aí comigo. Então, você tá pronto não, velho? Eu tô pronto, eu tô pronto. Minha vida voltou. Voltou? Ah, que bom. Ô, mas vem cá. Só pra tirar a curiosidade aqui, com quantos pontos você tá, mais ou menos? Pontos? Como assim pontos? Você matou bastante gente. Ai! Cara, eu tô com 12 de resistência, 12 de força. Não, boy. O quê? Ponto do jogo, do abate. Ah, tá. Do abate, eu tô com 3. Então, você matou 3 ou você só... Como é que é? Não. Você tá com 3 pontos? É. Você matou só uma pessoa? Eu derrotei o Rhinos e o Rajin, só que o Rajin também me derrotou. Ai, então você tá com 6. Mas é, quando eu perco, eu perco pontos. Você derrotou o Rhinos, o Rajin... E o Rajin... É, tipo, eu derrotei o Rhinos, o Rajin me derrotou e depois eu derrotei o Rajin. Ah, tá, entendi. Então é 3, meu. Então vai, quando você falar, já. Aí você tá com quantos? Nossa, quem é isso? É Sukuna? Nossa! Sai! Sai de perto de mim! Sai fora! Sai daqui, malucão! Nossa! Deixa eu usar uma coisa aqui, não sei, rapidinho? Eu não vou ganhar disso daqui nunca. Ai, meu Deus. Não é Sukuna, não. Nossa, não é Sukuna? Nossa, eu vou morrer. Meu Deus! Caraca! Caraca! Não! 6 de vida! Quanto? 6 de vida! Mano, eu joguei mal, mano. Eu me desesperei. Não, é que eu desesperei, mano. Vamos outro, por favor, mano. Eu achei que era Sukuna, velho. Nossa! Caraca, não é Sukuna, velho. Meu Deus, eu tentei fazer uma coisa com você. Eu quase me ferrei fazendo isso, velho. Não, vamos mais uma, por favor. Tá bom, vamos mais uma. Valendo dobro ou nada? Dobro nada, nada, nada. Não vai valer nada. Não vai valer ponto nenhum. Não, não, não. Valendo dobro ou nada, vamos. Nossa, valendo 6 pontos? É, você tá em choque? Eu tô em choque. Calma, eu tô com 12. Eu iria pra 6. Se você ganhar, você tá com 12. Você vai pra 18. Rapaz, ai, que susto. É o risco. Nossa, é um baita risco, hein? Falando a Trui. Ô, você tá fortinha, hein, Sukuna. Eu não tô, mano. Força e resistência. Você tá doido, boy. Tá, mas deixa eu recuperar minha vida primeiro, então. Demorou, volta aqui pro spawn. E aí, meu mano, Everett, vamos então? Vambora, você já tá pronto? Tô, eu tô com medo. Ô, o seu dash tá funcionando? Mano, bem mais ou menos. Mas já que você tá perto de mim... O que que é isso? Acertei, acertei. É óbvio que eu tô tomando fogo aqui, é? É. Beleza. Ai, não. Vamos, eu tenho que ficar longe de você. Mas mesmo assim, você me acerta, cara. Nossa, velho. Você dá muito dano, mano. Não dou, mano. Você dá muito mais dano que eu. Ai, tô cá. Beleza. Tá injusto. Você dá muito mais dano que eu. Ai, olha isso. Você dá muito mais dano. Beleza. Ai, eu saí. Eu não sei quanto você tá de vida, não. Boa. Ah, mano, eu tô com 70 de vida, velho. Beleza. Vai. Não, eu tô sem energia. Nossa, eu também. Beleza. Ah, boa. Não, foi muito bom, mano. Essa daqui eu não ganhei mais de dinheiro. Caraca, eu tô parando de barro até agora, velho. Caraca, não, não. Tá da hora o nosso PVP, mano, Everton. Ah, eu só não consegui que eu fiquei parado muito tempo. Mas beleza, é justo essa técnica. Não, é justo, né? Mas é, dobrou nada, então eu tô com 9 pontinhos. É, dobrou nada, tá certo. Ai, 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 ai. Boa, Everton. Só falta o Golden pra eu caçar agora, que aí eu derrotei. E o Fuyuki, só que eu ajudei o Fuyuki, então eu acho que eu não vou caçar ele, não, mano. É, sacanagem, né, mano. E cadê o Golden falando nisso? Ah, papai, o bicho tá aqui, ué. O que que foi? Que é pra briga. Que é na paulada. Ô, Everton, você quer ser o juiz? Ô, mano, eu vou ficar assistindo isso aqui. Eu vou ser juiz, não. Eu vou ficar só assistindo mesmo. Demorou, é nóis, meu mano. E aí, meu mano, Golden, regenerei dessa batalha... Que que é isso? 200 de vida? Meu Deus, eu vou correr de você, cara. Crazy, só tem uma pergunta pra te fazer, meu amigo. O quê? Tem que ir a martelada do Thor ou do preguinho? Ah, não, eu quero a martelada do Thor, mano. Ih, lá ele. Ih, lá ele, rapaz. Vamos começar aqui mesmo? Enquanto você falar, já. Rapaz, eu vou dar F5 que eu não me garanto na terceira vez, pessoal. Vai, demorou. Eita, errei o preguinho. Já tá valendo? Já tá valendo, filho. Então toma aqui. Nossa. Tá pega, doido. Você tá forte, hein, Golden. Você tá muito forte, mano. E o problema é a vida. Ai, nossa. Consegui usar. O que é isso? O mano me prendeu. Toma. Você gostou dessa prisão, né? Ai. O que que você faz pro meu sangue ficar assim, mano? Nossa. Você tem muita vida, Golden. O que que é isso? Morri. Ah, e aí eu vou ganhar mais ponto? É... Ah, um ponto a cada rodada, né? Ah, Golden valendo um ponto eu não pulo na bala, não, mano. Ah, meu Deus do céu. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar mais forte pra derrotar você depois, pode ser? Demorou. Trato feito. Só que aí vai valer o dobro ou nada? O dobro ou nada? Isso. Tá bom, então, velhinho. Eu aceito. Aceita? Aceito. Então só fica esperto, hein. Tô de oi ou cê, hein? Demorou. É nóis. Não tá aqui enxado naquele noite. Ah, mano. Eu vou embora. Eu não quero preguinho, não. Bom, galera, mas foi desse jeito que eu consegui derrotar todos os players e consegui exatamente 12 pontos. Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem pontos na série. E no próximo dia eu vou provavelmente ficar ainda mais forte. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Jujutsu Kaisen em jogos do Abate. E meu objetivo de hoje é conseguir ser o mais forte de todos. Atualmente tá bem disputada a pontuação aqui da série. Segue aí essa listinha pra vocês não se perderem. E como vocês podem ver, eu e o Herbert estamos empatados. E meu objetivo de hoje é me tornar a pessoa que mais fez kills. Bom, como ontem eu fui a pessoa que mais conseguiu pontos, eu ganhei um prêmio. Que no caso é aquele dinheiro ali. Eu tô com mais de 100 mil de dinheiro. Eu vou aproveitar e vou usar esse dinheiro aqui pra fazer algo bem importante, galera. Todo mundo sabe que eu tenho o poder da fala amaldiçoada. Que no caso eu posso paralisar a pessoa, explodir e até mesmo jogar pra longe que não é nada útil. Bom, mas eu já cansei de usar esse poder, então eu vou vir pra loja. E o motivo vocês já sabem, né? E óbvio que eu vou vir pra loja pra roubar as armaduras. Mentira, essa ideia é totalmente mentira. Eu vou vir aqui pra loja pra falar com esse maninho aqui. Porque ele vende simplesmente esse livro de natas. E eu vou comprar o máximo de livros que eu consigo. Por que veio uma espada? Eu comprei um livro de nata. Olha aí, ó. Vamos ficar comprando aqui esses livros de natas. Até porque, rapaziada, eu quero pegar uma inata muito boa. Eu não aguento mais a fala amaldiçoada. Então comprando diversas vezes esse livro aqui, eu meio que tenho a garantia de pegar uma inata boa. Eu vou ficar meio pobre, mas vai valer a pena. Perfeito, já não tenho mais dinheiro. Agora é só eu sair aqui da loja. E já saio da loja apanhando, cara. Que que é isso, mano? Olha esse bicho. Que bicho feio me batendo, cara. Você tem que tomar vergonha na cara em querer me bater, meu parceiro. Olha aí, você não tem nem força. Já era derrotado. Bom, mas eu consegui um total de 10 livros de random inata. Então vamos estar utilizando esses livros aqui até eu pegar uma inata boa, né? Pô, eu tenho 10 livros. Se eu não conseguir uma boa, é mentira. Beleza, roletei. Boogie e UG. Não, não é tão legal. Então vamos guardar. Vamos roletar mais uma. Uh, curseiro. Cara, eu não sei qual vai ser não, mas vamos ver. E a falamaldiçoada de novo, galera. Esse é muito azar. Tá, beleza. Vamos fechar aqui então. Vamos lá roletar mais uma. E eu peguei agora a da Nobara. Também não é boa. Vamos ver aqui mais uma. Outra vez a falamaldiçoada. Meu Deus. Tô com medo, galera. Tô começando a ficar com poucos livros. E só tá vindo falamaldiçoada. Não é possível, cara. Galera, peguei uma diferente aqui. Dizem ser Flamer, que é a do Jugo. Mas eu não quero ela. Vamos roletar mais. Dois mil anos depois. Bom, eu gastei simplesmente cem mil reais de nata. E essa vai ser a última. Vamos ver qual veio. E mentira. Mentira. Limites. 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 Não sei nem falar. Mas, cara, isso aqui com certeza é os seis olhos. É o do Gojo, cara. Caraca, eu tenho simplesmente o poder do Gojo, mano. Se eu ativar aqui... Mano, vinte de energia. Eu quero estar testando esses poderes. Eu quero usar muito esses poderes. Ó, vamos ver esse daqui. Ah, esse aqui é o Infinity. Se eu ativar o Infinity... Ative o Infinity. E agora? Eu não estou mudando. Tá, mas os poderes do Gojo precisam de muito poder, cara. Vamos ver esse daqui. Toma. O azul. Nossa, eu já não tenho mais energia, galera. Eu já não tenho mais energia. Que que é isso? Tá, é muito massa, mano. É muito massa essa do Gojo. Outra que eu consegui pegar também é essa daqui de restrições. Mas eu não faço ideia do que seja. Ó, deixa eu estar guardando aqui a do Gojo. Guardei. Vamos ver esse daqui. Cara, de quem é esse daqui? Mentira. É a do Toji, galera. É a do Toji, mano. Pô, da hora. Tanto que eu uso ali, eu fico sem energia amaldiçoada, ó. É, eu tirei e minha energia começou a subir. Pô, muito massa, mano. Mas, ó, eu peguei a do Gojo, que é muito boa. A do Toji e a do Jugo. O resto foi tudo nobara, fala amaldiçoada e o bugiugi que eu joguei fora. Pô, mas uma coisa também é que eu tenho alguns status, galera. Se eu vim alguns status aqui, eu tenho 3YP. Como eu estou com a do Gojo e eu preciso de muita energia, eu vou colocar tudo em energia, ó. Vou colocar aqui, ó, 2 em energia. Fui para 200 de energia. Eu já tinha 200 de energia. Eu achei errado. Eu não tinha 200 de energia. Não faço ideia, mas eu acho que eu tinha 200 de energia. É, tá certo, então eu vou ter que upar de 1 em 1. Vamos colocar aqui, ó, energia. Minha energia subiu para 250. E vamos usar mais um status em energia. Que aí, desse jeito, eu vou ficar com 300 de energia. Não, 275. Pô, tá ótimo, galera. Além de eu ter agora a habilidade do Gojo, do Jugo e também do Toji, eu tenho bastante energia. Só que eu quero upar mais, para upar mais em energia. Cara, deixa eu estar testando aqui os poderes aqui, ó. Disaster Flamer. Vamos ver, eu tenho... Nossa, 150 de energia esse poder dá, mano. Ele tem que ser um poder muito forte, né? Vamos ver. Dá até que bastante dano, deixou de... Quase derrotou esse bicho aqui. Mas, beleza, vamos derrotar ele aqui, então. Bicho derrotado. Tá, agora vamos ver. Essa daqui é o quê? Dá, 300 de energia, 1.000 energia. Nossa, precisa de muita energia, galera. Precisa de muita energia mesmo. Eu só tenho dois, que no caso é esse de 150 e esse daqui de 100. Tá, o de 100 eu acho que é forte, hein? Se acertar é forte, ó. Vamos ver. Toma, acertei. Não, na real não dá quase nada. Eu acho que tem que... Será que é na porrada? Eu acho que é na porrada, galera. Ó, é, na porrada dá muito dano. Mas será que eu não tenho energia? Eu acho que o melhor mesmo. É óbvio que o melhor é o do Gojo, né? Não tenho nem o que falar. Mas eu tô aqui com o do Gojo. Poxa, esse bicho é feio, mano. Ele é grade 2. Eu acho que eu vou tentar farmar aqui pra pegar pelo menos 300 de energia. Porque o do Gojo, pelo que eu não me engano, a maioria, a grande maioria, gasta muita energia, cara. Já já eu vou ver aqui. Ainda mais se eu ativar o Infinity, aí deu ruim total. Mas beleza, vamos derrotar esse bicho aqui que ele é grade 4. Perfeito. Bichinho derrotado. Deixa eu agora conferir aqui, ó. Os ataques do Gojo. O Infinity, ele fica gastando energia, mas é só 20. Esse dá 80. E o Red dá 200. E por último, esse que é 1000. Tá, com esses três aqui, é só de usar o Red mais o Blue, já ia gastar toda a minha energia. Ainda mais com o Infinity. Então, eu preciso ganhar mais energia. E pra ganhar mais energia, eu posso fazer essas missões, ó. No caso, eu parei na missão... No caso, eu parei na missão aqui de derrotar 15 cursos de grade 4. O único problema, galera, é que bichos de grade 4 quase eu não encontro, cara. Ó, vamos ver essa grade aqui, ó. Grade 4. Uh, tá nascendo até aqui bastante. Então, eu vou conseguir uma boa derrotar esses bichos aqui. Ó, e tá contando ali. Então, beleza. Então, vamos tentar derrotar aqui esses 15 pra ver se eu ganho bastante TP. Bom, rapaziada, é só eu derrotar esses daqui que estão aqui na frente que eu vou conseguir estar completando a missão. Vamos lá, falta apenas mais um. Esse daqui vai ser o último. Perfeito. Missão completa. Espero que eu ganhe um pouco de XP por completar a missão. Só vou derrotar todos aqui, né? Só por derrotar mesmo. E agora vamos vir aqui e pegar o TP da missão. Eu tenho que derrotar agora 35. Nossa, galera. Eu upei só de um nível, cara. Ah, mas um nível também vai me dar três coisas, né? O que que eu vou fazer? Eu vou upar dois em energia. Agora minha energia tá em 325. E esse outro status agora eu vou upar em vida, galera. Vou upar em vida, que vida é bem importante ter vida, né? Perfeito. Agora minha vida tá em 195. Bom, agora que eu já tenho o poder do Gojo e bastante energia, eu acho que eu posso ir atrás de fazer algumas kills. Bom, galera, o Ebert me chamou pra tirar um X1, mas eu não sou bobo, né? Antes de tirar um X1 com ele, eu falei que eu vou me upar mais. Ele já tá ali na frente e eu tô no nível 20. Eu acho que ele tá nível mais alto do que eu. Mas pelo menos eu consigo upar um pouquinho em status, porque eu não tenho nada de vida, eu não tenho nada de nada, cara. Eu vou upar só um pouquinho em energia, porque meus poderes gastam muita energia. Então eu vou upar mais ou menos 4 em energia. Pronto, agora minha energia tá boa. Com esses que sobrou, eu vou upar 4 em resistência. E agora eu vou upar 5 em vida. E vida é bem útil ter aqui nessa addon. E 5 em damage. Eu acho que desse jeito eu fico com a combinação perfeita pra minha técnica, né? No caso, nem deu pra upar 5, mas tá ótimo. Beleza, agora eu tô com 6 de resistência. Eu acho que minha força não pô, hein? É, minha força realmente não pô. Então vamos upar agora aqui minha força. Tá, eu vou tentar upar 1 por 1 pra ver se vai. Ó, ainda 1 por 1 tá indo. Então vamos upar 1 por 1. E perfeito, rapaziada. Tô upado. Nossa, agora eu tenho 900 de vida. Meu Deus do céu. Vou ficar aqui no spawn só pra regenerar antes de ir no PVP com esse mano. É, galera, na real é 320 de vida, que eu sou muito burro e não sei ver número. Mas eu... E aí, Herbert, eu tô pronto, mano. Então, mano, eu não tô pronto não, velho. Tô com medo. Tá com medo? Medo do quê? Aham. Acabei de ver, você tá com quase menos tanto de vida que eu, velho. Aparentemente, você upou muito também, né? Quanto nível você tá? Eu tô no nível 25, velho. Ah, eu... Eu acabei de chegar no nível 25. Eu sabia que você ia estar mais forte do que eu, cara. Mano, tranquilo. Não, pera aí. Mas por quê? Qual nível você tá? Eu tô no 20, mano. Cravadinho. Ah, quase a mesma coisa, velho. Não, é um pouquinho a menos. Deixa eu só derrotar esse aqui, esse bicho aqui que tá enchendo o saco aqui. Aí a gente já pode fazer o nosso PVP, pode crer? Pode crer, pode crer. Mano, eu vou tentar usar uma estratégia que eu acho que se der certo, deu certo. Mas se não deu, não deu, tá ligado? Não, mas calma aí. Você tem aquele dinheiro ainda do Bolsa Família? Mano, eu gastei tudo. Eu só tenho 8 mil. Ah, você também gastou tudo? Eu comprei... Ah, queria apostar dinheiro em vez de ponto, tá ligado? Não, a gente pode apostar esses meus 8 mil, tá ligado? 8 mil? É, tem 8 mil. Você tem... Não, tá bom, tá bom. Vamos 8 mil, então. Eu também tenho 9 aqui. Demorou 8 mil. Porque assim, o Herbert, eu comprei 10 livros, mano, de nata. Ah, eu fiz a mesma coisa. Eu comprei 11, na verdade. 11? Nossa, eu comprei 10. Bom, quando você falar já, eu vou pro PVP. Tá. Deixa eu preparar aqui minha técnica, minha nata. Bom, acho que tá valendo. Ah, tá valendo, tá valendo. Tá valendo? Mas tá bom. Demorou. Calma, eu vou tentar fazer algo. Beleza. Ai, meu Deus. Foi? Será que foi? Ah, não. Foi, né? Ah, não. Foi, né? Agora é só ficar aqui, ó. Ai, por que eu não tô indo? Tá longe. Eu tô longe. Eu não vou chegar perto. Não. Ai. Ah, mano. Como assim, velho? Por que? Eu não sabia que eu não... Eu não tenho mais energia. O Herbert, você tem noção que agora eu não tenho mais energia, velho? Ah, mano. Eu não tenho energia. Beleza. Será que isso aqui vai funcionar? Isso funciona? Não sei. Vamos testar. Meu Deus. Isso é só... Caraca. Você gasta energia ferrada. Gasta? Eu já tenho na... Nossa, o que que foi? É, mano. O Gojo tem energia. Eu preciso de muita energia pra estar jogando com o Gojo, cara. Preciso. E eu também. Isso aqui, você sabia que é tipo... Você sabe o que eu usei, né? Não. É o Morra da Fala Maldiçoada. Ah, por isso que eu tomei um hit. Foi. Você é louco, velho? Eu não conseguia... Tessa aí de novo. Tessa aí de novo. Tessa aí de novo. Então, não dá. É quanto tempo? É quase um minuto de espera e gasta toda a minha energia. Nossa. Mano, eu só tenho 400 de energia. É cada poder do Gojo 200, e aí? Então você liberou a expansão ainda, não? Não, não liberei, mano. Assim, ô Herbert, eu vou... Bom, você vai pegar todo o meu dinheiro, né? 8 mil de dinheiro. Essa não contou ponto, então? Não, essa não contou ponto. Só o dinheiro mesmo. Cara, eu vou ficar farmando a noite toda, porque eu vou tentar derrotar o Rhinos e o Rajin com o poder do Gojo. Eu vou tentar pegar mais energia. E é isso que eu vou fazer, meu rei. Nossa, da hora. Aqui, se liga aqui o negócio que eu tenho. Deixa eu ver. Ó, você vai ser... Eu não podia nem te mostrar, né? Vamos combinar aqui que no final da série vai ser... A gente já é todo mundo inimigo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, eu achei muito bonito. Eu não quero mostrar pra alguém, né? Só tá o Seiki. O que? O que é isso? Ah, o domínio simples? O domínio simples, véi. Oh, ele é fácil de conseguir, mano. É, quer me ensinar, não? É, então basicamente você só tem que chegar no domínio simples. Ah, pode crer, pode crer. Valeu. Eu vou correr aí pra farmar, meu mano. Então falou aí, véi. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Jujutsu Kaisen, galera. Sim, mais uma vez estamos aqui no nosso servidor de Jujutsu Kaisen Jogos do Abate. Bom, quero falar pra vocês que eu já tô até aqui bastante poderoso. Pois se eu vim aqui em status, eu consigo ver que eu sou nível 30. Eu tenho mais de 100 mil dinheiro e eu ainda sou grade 4. Porque eu realmente esqueço de fazer as missões, galera. Pra ficar farmando, eu vou simplesmente achando alguns mobs assim pelo mapa. Ainda mais de level alto. E eu uso essa técnica de farms ao invés de eu ficar fazendo missão. Até porque eu acho que é mais rápido farmar apenas derrotando mob do que fazendo missão. Que nem, derrotando apenas um, eu já consegui 200 de XP, galera. E as missões são, tipo, coisas absurdas. Que nem, a missão que eu parei aqui fala pra eu derrotar simplesmente 35 maldições. Isso é muita coisa. Então é por esse motivo que eu fico farmando aqui normalmente e derrotando esses bichos que nascem, né? É muito mais fácil. E bom, quero falar pra vocês que eu já tenho algumas técnicas de natas que são bem interessantes. No caso, eu tenho aqui essa fala amaldiçoada, que ela é bem útil. Eu posso usar esse stop aqui, ó. Aí nenhum mob se mexe, fora que eu tenho esse explodo aqui também. E agora eu liberei esse de E aqui, galera. O morra, eu liberei o morra. Caraca, eu não sabia, mano, que eu tinha liberado, mas eu esqueci que era com 800. Deixa eu estar testando em algum mob aqui, só pra ver se tá funcionando mesmo. Ó, aqui na frente tem aqui alguns mobs, talvez eu consiga estar testando neles. Deixa eu ver qual grade eles são. Ó, é grade 3, galera. Vamos testar isso aqui, ó. Usei? Será que foi? Ixi, não tá indo. Eu acho que tá indo sim, galera. Cara, talvez aqui só funciona. Ah, isso só funciona com players, galera. Então nem adianta, mano. Pô, mas da hora. Pelo menos depois eu vou testar em algum player. Bom, mas a outra inata que eu tenho que é bem interessante, no caso, é essa daqui do Gojo. Eu tenho o Infinity, que é bem poderoso. Eu tenho aqui, ó, o raio vermelho. E até mesmo também o azul, ó, que é bem forte também. O único que eu não tenho é o roxo, que é mil de energia. E também a expansão de domínio, que também é mil de energia. Que eu vou atrás de conseguir já, já. Até porque eu acho que subindo apenas de um nível, eu já consigo tá pegando aqui essa expansão de domínio. Por exemplo, que é só o pai e a energia. Eu vou botar só aqui esses mob aqui, só pra pegar um pouquinho de XP. É porque eu tô precisando de XP, né? Mas beleza, vamos fazer outra coisa também que é bem interessante. Até porque eu já testei o poder do Gojo. E também testei o poder da Fala Amaldiçoada. Mas, uma coisa que eu quero fazer, além de liberar o Infinity, tá testando a expansão de domínio, é comprar mais técnicas de natas, pra tá acumulando cada vez mais poder. É por esse motivo que eu tô vindo aqui na loja e falando com esse carinha aqui, ó. Eu simplesmente consigo comprar esse livro de natas. Eu vou gastar todo meu dinheiro só comprando esse livro aqui de natas, pra ver se eu tenho a sorte de pegar alguma boa. Tipo, já pensou, eu pego um Sukuna ou algo bizarro assim? Ó, meu inventário já tá até lotando só de livrinho, galera. Até porque eu tenho muito dinheiro. E finalmente meu inventário lotou, galera. Sim, olha tanto de coisa que eu tenho aqui no meu inventário. E eu acho que eu consigo comprar até mais duas, mano. Eu vou aproveitar então pra ver se eu consigo comprar mais duas. Ó, vamos lá, só tenho mais um espaço no meu inventário. E consegui comprar mais uma. Gastei quase todo meu dinheiro, mas agora tô cheio de natas no inventário. E o que que eu vou fazer nesse exato momento é bem óbvio. Eu vou começar a abrir aqui o máximo de natas possíveis, até eu ver se vem uma boa. Que nem, ó, peguei a Fala Amaldiçoada que eu já tenho, outra Fala Amaldiçoada, nossa, Buggy Ugg. Eu tô pegando umas natas bem ruins, pra ser bem sincero, né? Olha, eu peguei só essa daqui que nem é tão boa assim. Mas o meu objetivo é eu pegar uma inata muito poderosa. Então eu vou ficar roletando até eu ver se vem alguma. E galera, faltando apenas duas inatas, mano. Eu acabei de roletar essa daqui que é King of Curses. Creio eu que traduzindo isso é Rei das Maldições. Então provavelmente é o Sukuna, cara. Eu só vou abrir essas duas aqui pra ver o que veio. É, e duas Fala Amaldiçoada, meu Deus do céu. Mas eu finalmente consegui uma interessante, cara. Consegui logo assim, tipo, faltando três no Sukuna. Deixa eu tá testando os poderes dele. Tem esse corte aqui, ó, que gasta só 20 de energia. Oxe, eu não tô conseguindo usar. Por quê? Será que é... Ah, é batendo. Caraca, da hora, pô. Esse daqui que gasta 150 de energia. Vamos tá vendo aqui. Também é outro corte. Tem esse que gasta 80. Tá, esse daqui é mais poderoso. Tem a flecha dele que gasta 400. Deixa eu tentar jogar aqui só pra... Só pra ver o que acontece. Nossa, tá muito... Coitado, mano. Acertei o maninho que não tá fazendo nada, velho. E por último, eu tenho, acho que... É, expansão de domínio, cara. Será que eu tenho energia pra tá usando isso? Deixa eu ver. Eu tenho energia! Eu tenho energia pra tá usando expansão de domínio do Sukuna. Tá, esse daqui é totalmente novidade pra mim, galera. Eu não esperava isso, velho. Eu esperava que eu só ia conseguir usar mais ou menos, tipo, com uns mil de energia. Mas eu consegui expansão de domínio com menos, cara. Nossa, olha o tanto de mob que eu tô derrotando. Só ganhando XP. Você não sabe brincar, né, velho? Golden? O bagulho me puxou, papai. Mano. Uma expansão de domínio, velho. Você me perdoa, cara. Eu acabei de liber... Tipo, eu não sabia que eu tinha esse poder. Eu acabei de pegar essa inata, velho. Caraca, mano. Olha isso. Mano, que absurdo, velho. Eu não sabia. Você me perdoa, Golden? Perdoa, mano. Perdoa, perdoa. Mas o quê? Você foi derrotado? Não, mano. Eu tô aqui, sobrevivi. Sério? Caraca, mano. Pô, da hora, hein? Cadê você? Nossa senhora. Tô, mano, aqui. Tô em volta, mano. Nossa, eu tô te verendo, eu acho. Tanto de clive, velho, que esse bagulho tá soltando. Então, mano. Ô, qual o seu poder? Posso te perguntar? Mano, eu tô com a fala amaldiçoada, porque o vídeo de hoje, a cada missão que eu faço, eu pego uma inata nova, tá ligado? Uuuh, da hora. Cada missão que você faz é uma inata nova? Aham. Aí eu já peguei a de Palmas, a fala amaldiçoada e essa daqui do jogo. Pô, da hora, Golden. Se você precisar da minha ajuda aí ou quiser lutar comigo, é só chamar, porque eu tô indo atrás de pessoas pra lutar, cara. Tá com quantos pontos você quer ter? Mano, é que agora eu tô sem nada de vida, mas tive nem energia, mas eu tô nível 30. Não, quantos pontos você tem, pô? No quê? Ué, quantas pessoas você já derrotou, velho? Ah, tá. Pontos. Eu acho que eu tenho 12, cara. Eu acho. Eu posso estar errado. Eu não vou lembrar de cabeça. Cara, né? Eu tô com zero. Você tá com zero, velho? É, eu vou começar uma luta com o Fuyuki agora. Mano, eu vou estar torcendo por você, mas enquanto você vai lutar com o Fuyuki, eu vou caçar outra pessoa, pode ser? Pode ser, vai lá. Então é nóis ali... Ô, faz isso não, aliado. Eu fiquei vagando pelo mapa. Não encontrei nenhum player pra lutar, mas encontrei muitos mobs pra derrotar. Até que eu finalmente consegui os meus objetivos. Ufa, rapaziada. Finalmente passei de nível, cara. Derrotei muitos mobs enquanto eu não encontrei ninguém, mas eu passei de nível. Isso é uma coisa muito útil. Nossa, olha aquele sapão vindo atrás de mim. Meu Deus, coisa feia. Bom, mas agora eu vim aqui nos meus status. Eu tenho 4 de YP. E esse YP eu vou usar todo na energia, galera. Pronto, o P aqui... Ih, não vou pôr não. Vou ter que ir um por um. Meu Deus, pegou. Mas beleza, então. Vamos pôr aqui um por um. E agora eu tenho mil de energia, galera. Ou seja, eu finalmente consigo usar a expansão de domínio do Goju. Mano, deixa eu testar aqui algum mob. Cara, eu quero testar esse em player, né, mas em mob também é muito massa. Vem aqui pra cima de mim, sapão. Esse sapão deve ser fraco. Oh, ele é grade 1, ele não é fraco, não. Tomou. Nossa, a expansão de domínio do Goju. Quero ver como será. O que será que acontece? Nossa, não. É épico, galera. Olha isso. É épico, mano. Tá, poxa. Como será? O que será que vai acontecer com o bicho? Será que só em player, tipo, funciona bem? Nossa, eu tô no infinito. Eu acho que ele não consegue fazer nada no infinito. Caraca, que loucura, galera. Prender um player aqui... Não, ele consegue me acertar ainda, mas prender um player aqui é muito roubado, velho. Só que, ó, vai gastando aqui minha energia enquanto eu ficar no infinito, cara. Deixa eu desativar aqui o infinito. Pô, que loucura, cara. Eu queria estar testando agora o vazio roxo, mas eu tô total sem energia. Deixa eu só derrotar esse bicho aqui. Nossa, ele ficou só com um de vida, galera. O Goju é muito roubado porque ele ficou com um de vida. Mas beleza, vamos derrotar ele aqui. Não, não ficou... Ah, é outro. Eu derrotei aquele. Tá, vamos esperar minha energia voltar. Já aproveitar que esse bicho aqui é forte. Eu quero estar testando o vazio roxo com ele, mas se esse bicho deixar eu fugir, né? Porque ele é bem rápido. Boa, usando o dash dá pra fugir. Na real, já consegui fugir usando o dash. Muito útil usar esse dash. Aí, rapaziada. Tô com mil de energia novamente. Vamos estar testando agora, dessa vez, o vazio roxo. Vou testar nesse sapo aqui porque ele é bem forte mesmo. Tá, espero que dê dano. Nossa, tem até uma animação também. Ah, mas aí ele consegue escapar, só que eu demoro na animação. Ou será que não? Vamos ver. Olha, tá com 800 de vida. Será que ele vai tomar o dano? Nossa, tomou. Mas ele não tomou o dano inteiro, galera. Caraca, então talvez nem compense usar o vazio roxo. Ele gastou tudo isso de energia. Fala que tem que ter mil. Ah, é só 200 de energia, galera. Por que eu não consegui usar antes? Que estranho, mas deixa eu ver quanto de vida esse bicho ficou. Acho que ele até bugou, galera. O bicho até bugou, mano. Caraca, o vazio roxo deve ser muito pesado, galera. Simplesmente travou o Minecraft. Bom, rapaziada. Eu já consegui liberar a expansão de vitamina do Gojô. Tenho o poder do Sukuna. E já testei em mobs. Porém, ainda resta uma coisa. Aqui, no caso, é testar em players. Então tem uma coisa pra eu fazer. Aqui, no caso, é formar mais um pouquinho pra eu conseguir o TP necessário pra comprar mais uma habilidade. E, finalmente, ir PVP com os players. Cara, hoje eu quero realmente testar o poder do Gojô e do Sukuna. Bom, rapaziada. Agora que eu tenho mais de 31 mil de TP, eu vou usar esse TP comprando uma habilidade. Que, no caso, é vindo aqui em Skills. E eu quero comprar esse aqui. O Domínio Simples. Obtém. E pronto. Agora, com esse poder, galera, eu simplesmente não vou cair em nenhuma expansão de domínio. Então eu vou ficar bem roubado. E eu vou aproveitar também que eu tenho alguns status. Deixa eu só entrar aqui dentro de uma casa. E eu vou usar esses YP aqui que eu não usei pra upar alguma coisinha. Eu acho que é vida. Eu acho que eu tô com pouca vida. E talvez aumentar até um pouquinho minha energia. Um rei que eu também tô com pouco TP. Então eu não vou conseguir comprar muita coisa, não. Mas, ó, vamos ver se eu consigo aumentar minha vida. Consegui aumentar um pouco. E agora eu vou aumentar minha energia. Eita. É, o cara tava escondido, véi. E aí, meu rei? E aí, tranquilo? Mano. Ih, já tô vendo. Ô, pelo... Pelo oclinho. Tá de gojô, não tá? Cara, eu tô, mano. Eu tô, é, tá. Eu imaginei. Ó, você tem o Domínio Simples. Não tenho não, mano. Foi impressão da sua cabeça. Ah, deixa de bancar o louco. Por que bancar o louco, cara? E aí, você quer lutar ou nada a ver, meu mano? Ô, mas é claro, mano. Tá todo mundo fugindo de mim, véi. O único problema é que eu tô sem vida, cara. Se eu esperar minha vida voltar, a gente pode lutar. Então, eu também tô com a vida na metade, mano. Vamos regenerar a vida. Cara, é, lá no spawn a gente pode regenerar, pô. Lá o bico regenera a nós. Então, qual spawn, né? Putz, o que aconteceu com o spawn, cara? Então, alguém ativou o santuário malevolente lá, né? Nossa, e esse é alguém que foi você, meu mano? Não sei, mano. Pode ter sido você também. Eu vi umas nuvenzinhas de copo. Não, 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 não. Não foi eu não, cara. Mas eu vou ficar aqui dentro da casa esperando eu regenerar. Falta 200 de vida, eu já tô com toda a minha vida. Eu tô faltando 300. Nossa, deixa eu ver quanto de vida você tem, mano. Você deve estar muito forte. Ai, mano, o que é isso? O bicho aqui me batendo. Censa, ai. Nossa, você tem mil de vida? Você é maluco, cara. Você é maluco. Eu foquei muito em vida, mano. Cara, eu foquei em energia. Quanto você tem de energia? 2k. Nossa, qual nível você tá, meu doido? Quer saber, meu irmão? Eu quero, eu quero. 40. Nossa, tá, tá, tá explicado. Não, mas é que é porque eu descobri, graças aos inscritos que comentaram, eu descobri um jeito muito de jeito de farmá-lo. Você não quer ensinar, não? Depois da luta, eu ensino, pode ser? Ô, falando nisso, acho que se eu derrotar só mais alguns mobs, eu já chego no nível 35, você acredita? Ah, entendi. Cara, enquanto eu vou regenerando, eu vou tentar pegar esse nível, então, mano. É, vai pegando aí. Eu vou regenerando também, que minha vida demora de novo. Não, demorou. Eu espero, meu rei. Meu parceiro, eu não sei você, mas eu tô no nível 35 com a vida cheia, cara. Ah, agora sim, hein? Ah, mas quando você falou, quando você assustou, na verdade, com o meu nível, eu achei que eu tava, tipo, uns 10 níveis nessa frente. Ah, você tá 5, cara. Uma diferença boa. Ah, eu acho equilibrado. Eu acho equilibrado. Vai, vamos ver, vamos ver no PP. Quando você falar já, a gente luta, então. E organizou seu inventário aí? Aham. Então, vambora. Tá valendo, então. Calma. Ih, nossa senhora, você tá muito forte. É mesmo? Você não tinha visto que eu tava de sucura, não? Não. Calma. Que isso, mano? Calma. O meu problema é que eu tenho que chegar muito perto de você, beleza? Ih, nossa. Sai de perto de mim. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Ai, ai. Cara, isso aqui não é expansão de domínio. Ai, eu sei, é o roxo. Nossa, mas, ah, o problema é que essa animação faz errar, mano. Não, é porque... Nossa, depois eu te ensino a usar ele, mano. Calma aí. Demorou. Agora você vai tomar. Nossa, mas eu não vou conseguir ativar meu domínio simples, não? Consegue. Você consegue dentro dele, mas... Nossa, mas depois do dano... Tua energia, meu amigo. É verdade. Beleza. Meu amigo. Já que você quer brincar de expansão de domínio... Ixi, o que é isso? Ai, é o clash. O que eu tenho que fazer? Você tem que clicar nos números certos. É sério? E como eu clico? Como eu clico? É literalmente usar o item, mas eu ganhei. Eu não sabia disso, não. Não vale, não vale. Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Sai de perto de mim. Caraca. Mas, olha, mas em minha defesa, eu sou horrível. Mano, eu não sabia, mano, que existia isso aqui nessa rada. Que bagulho da hora. Eu sou horrível no clash, velho. Você morreu? Nossa. Não, eu não morri, não. Onde você tá? Ah, eu só não sou bobo. Eu consegui escapar daí, cara. É louco. Vou desativar, então. Minha energia foi embora. Eu vou é regenerar. Eu sou bobo. Vou regenerar e botar energia, cara. Você não vai saber onde eu tô? O cara deu um sumidão, mano. Oxe, eu não sou bobo. Deixa eu botar minha energia aqui. Eu sou o Gojope. Qualquer ataque mesmo é quase mil de energia, cara. É verdade, mano. Cadê o seu? O cara literalmente foi pra floresta e sumiu, velho. Eu fiz isso mesmo. Caraca. Ah, mano, que cara engraçado, velho. Nossa, Herbert. Eu vou te machar. Você não vai me achar, mano. Ah, mas eu vou, mano. Porque eu tô vendo você, só que você não vai me ver, cara. Não é possível, mano. Eu tô falando muito sério, cara. Não, você não tá me vendo. Eu tô. Eu tô. E eu não tô zoando. Beleza. Caraca, eu fico agoniado com os povos me observando e eu não sabendo onde eles estavam, velho. Beleza. Herbert, Herbert. Aí, quando eu assustar, o cara tá bem um roxo, 200% da minha cara. Você acha? Oh, my God. Agora eu fiquei com medo. Não, não tem como você sumir. Eu fui atrás. Meu Deus, mano. É o Fugas. É, pior que é. Nossa, mentira. Nossa, Herbert. Mano, você é muito sortudo, cara. Por quê? Porque eu armei a estratégia pra pegar você, mano. Só que não deu muito certo porque eu não tenho energia. Não, não é que eu não tenho energia. O cooldown não tá passando do meu poder, velho. Porque eu tô no shift. Ah, você quer me tacar no mug, hein, né, safado? Não quero, cara. Pronto, mostrei minha localização. Eu não vi. Já era. Eu tô lá onde a gente tava lutando. O bom que minha vida só vai voltando. Caraca, mano. O cara é ladrão, velho. Eu não sou, cara. Volta lá pra onde a gente tava lutando, que aí você vai me ver. Caraca, maluco. O cara deu a fuga mesmo, velho. Cara... Você deu sorte que eu não pei nada de speed, mano. Cara, eu tô na onde a gente tá lutando. Volta lá, volta lá. Não cai. Eu tô vendo, moço. Como você não me enxerga, cara? Você se imobbe aqui, não é possível. Não, mas eu tô pulando em cima de uma árvore. Olha aí a dica que eu dei. Ó, vou chegar perto de você. Fica parado. Vou chegar perto de você. Esse bicho aqui tá... Não, mas fica parado que eu vou chegar perto de você. Ah, agora eu tô vendo. Ah, agora você tá me vendo, né? Não é possível, mano. Mano, eu falei que agora você tá me vendo. Vamos dar pausa. Ah, agora que eu soltei a expansão de novo. Tava apanhando até agora, seu sujo. A estratégia é ganhar na força, pô. Mano, será que você foi pego? Ah, com certeza. E agora? Agora eu faço isso aqui, né? O quê? Domínio simples. Hum, e agora que você usou o domínio simples, o que que... Não! O que que é isso? Tá, beleza. Beleza. Nossa, é muita concentração pro meu gosto. Ai, eu errei. Ai, meu Deus. Eu perdi ele? Eu não sei. Cancelou as duas, eu acho. Por isso, eu acho que eu entendi o que aconteceu, véi. O quê? A gente empatou. Nossa, então o Gojo e o Sukuna empata? Não, é porque nós dois acertamos a mesma quantidade de Clash. Nossa, e agora? O que que você quer fazer, meu mano? Porque o meu poder falta 20%. Ah, mano, o único problema é que o meu poder é tudo de perto. Olha lá, eu não acerto, ó. Não é. Nossa, é, Bichy. Você quer que eu luta sério ou que eu só uso o Gojo? Mano, só o Gojo pra ficar a luta, o Sukuna contra o Gojo. Só demorou. Nossa, beleza. Nossa, olha isso. Seu poder é muito roubado, cara. Beleza? Toma. Não. Tá, já sei o que eu posso fazer. Cadê a minha espada? Ai, meu Deus. Minha espada não tá pegando. Sério? Uhum. O poder que eu quero usar não tá pegando. Tá aqui o carona lava, véi. Aí, foi. Ah, o Muguin. Ah, o poder que eu tava querendo... Eu não consigo. Você tá sem energia, não tá, não? Não, você tá com o Muguin ativado. Ai, meu Deus. Não, foge não, foge não, foge não. Foge não. Fora, louco. O cara, olha a ideia errada do cara. A ideia errada por quê? Vai. É, agora 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 é justo minha energia ir embora. Eu nunca sei minha energia pra não. Eu não tenho uma horaga não, véi. Vai, 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 sai de perto de mim. Não, chega perto de mim. Beleza? Ai, ai. Nossa. Não, aí não é justo, não tem. Não, que não é justo. É claro que é justo. Ai, meu Deus. Calma. Minha energia tá indo... Por brejo. Nem isso. Minha energia tá indo pro brejo, cara. Meu Deus do céu. Que bom. Que Deus abençoe. Eu não consigo. Nossa, mas você tem muita vida. Nossa senhora, mas você tá dando dano sem eu poder bater? Nossa. Agora já era. Ah, não. Tô boa energia. Agora já era. Agora eu não tenho domínio simples. Agora eu não tenho nada pra me depender disso daqui, mano. Agora deu ruim. Só tô vendo. Olha lá. Não há energia. Ah, que azar, cara. Cadê meu domínio simples? E eu joguei meu domínio simples. Meu domínio simples foi pro brejo, mano. Por quê? Como assim? Não sei. Ele tá bloqueado. Em 20 segundos. Ah, meu Deus. Ah, venci. Caraca, venci morrendo. O Sukuna vence, cara. O Sukuna vence, mano. Oxi, eu tivei dois. Meu Deus, por isso. Se eu tiver aqui, some. Eu já subi, cara. Boa sorte aí, que agora eu vou cancelar as pessoas. Não, mas vem cá, vem cá. Eu quero te ensinar uma coisa. Calma aí, então. Deixa eu chegar aí, que eu tô vendo você de longe. E aí, o que você quer me ensinar, meu mano? Então, eu vou te ensinar um combo básico do Gojo, que você tava reclamando que os seus ataques é só de longe, né? Aham. Vou ficar longe do C e fica parado. Fica parado. Tá, tô parado. Ó, agora você vai... O azul e o red não é um do lado do outro? Sim. Fica com o azul na sua mão. Certo. Olha pro seu chão, clica no azul, muda pro red e clica ao mesmo tempo. Isso? Entendeu? Mas você veio? Vim, eu tomei o hit. Olha pra onde eu fui parar, velho. É sério? É, quer tentar de novo? Mano, e se eu fazer assim, ó? Calma aí. Eita. É, já não ia dar certo. Não, aí você tem que fazer o contrário. Você usa o roxo na hora que você estiver preparando pra lançar. Ah, aí dá pra eu usar o azul. Aí você me puxa. Entendi, caraca. Então é fácil jogar com o Gojo, mano. Só eu que era burro, cara. É assim que usa ele. Cara, mas eu gostei mais de usar o outro poder. Posso te mostrar? Fala. Esse daqui, ó. Calma aí, deixa eu tirar minhas técnicas aqui. Eu gostei mais de usar esse daqui, mano. Esse daqui eu acho mais forte, ó. Toma. Ah, o combo do Sukuna. Ah, mas é difícil. Eu não sei só você que destruiu o lobby, só falar a verdade. Não foi, cara. Não foi eu que destruiu o lobby, mano. Eu destruí um pouco no último episódio, mas o bicho tá nem sem nada. Eu cheguei lá e o lobby já tava destruído, cara. Mas bom, Herbert, eu vou testar a força do Sukuna agora, meu mano. Ah, então vambora, mano. Você quer lutar? Quer lutar? Bora, bora. Nossa, lá vai eu perder mais pontos, bora. Do já, do já? Do já, do já. Beleza. Um, dois, três e já. Cara, nós fizemos a mesma coisa. Nossa, eu acertei, hein? Eu também te acertei. Sério? Nossa, você tá tomando muito dano. Sério, o cara tomou muito dano. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, eu não vou economizar energia não, mano. Não, você tá certo, mano. Será que você vai tomar dano? Lógico que vou. Será que eu consigo te bater aqui? Ih, não consigo, olha lá. Ele batendo aqui nem um botzinho, ó. Não! É, rapaz. Eu acho que eu vou deixar pro cuidado. Um, dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza. Eu tô muito concentrado. Nossa, eu não. Mas eu errei todo o começo. Ih, eu perdi. Nossa. Que isso? Nós empatou de novo, Crazy. É sério? Aham. Eu perdi minha expansão. Então toma, então. Nossa, né? Você tá usando só os mesmos ataques, cara. É, porque eu não tenho muitos aqui. Eu não tenho o que usar, né? Beleza. Eu acho que na porrada eu vou de braxo. Eu vou de vasco. Ai, meu Deus. Ih, eu não tenho energia pra nada. Esse aqui é praticamente um acerto garantido, né, velho? O quê? Esse? Meu Deus. Era esse que você tava falando? Não era o open, mas esse aí também. Mano. Au. Nu. Esse foi longe. Beleza. Esse foi. Eu tô com pouquíssima vida, Everton. É mesmo? Você tá com a vida inteira ainda, tenho certeza. Toma. Nossa. Nossa senhora. Tá. Tá. Vamos, eu vou ir na porradaria agora. Você quer ir na porrada? Vamos, na porrada. Na porrada. Tá demorou. Encoste aí pra porrada. Nossa, eu vou upar muito o meu speed, mano. Eu tô acreditando, velho. Toma. Ah, meu Deus, mano. Eu tô com pouca vida assim. Eu falei, mano. Sabe o que que acontece, cara? A expansão de domínio sempre tira a minha resistência, você acredita? Nossa, que bizarro, mano. Então, que quando eu normalmente eu tenho a resistência 3, só que quando a expansão de domínio vem eu fico com 0. Aí a vida acaba compensando. Ah, mas pelo menos eu consegui testar o seu cu, né, Herbert? Nossa, você tá louco, mano. Eu literalmente tremi na base aqui. Por quê, cara? Você ficou com a vida cheia, mano. Não, não, não. Nessa não. Nessa não. Mas na do Gojo eu tava literalmente tremendo de medo, mano. Mano, mas o bom é que eu descobri uma forma de farmar com o suco, né, cara? É só ativar espaço de domínio dele e ficar no tempo infinito. Falando em farmar, tem um jeito muito melhor do que esse aí, velho. Qual, mano? Vai ficar muito mais forte. Quer saber o meu segredo do que eu tô tão mais forte? Ah, eu quero. Eu quero, eu quero. Você já realizou as missões, não já? Mano, eu falto... Na real, eu realizei 3, mano. Tá, faz o seguinte. Abre seu menu de missão aí e procura o boss Insect Course. Boss? Qual? Insect Course. Eu acho que ele é o boss do grau 2. Nossa, mas eu ainda não consigo fazer. Consigo? Tá bloqueado. Não, mas você tem que chegar nele, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai chegar, né, na missão dele, vai ir pra loja e ficar farmando ele lá. Porque lá ele não bate no seio, você bate nele, entendeu? Ah, entendi. E esse boss, ele dropa 5 dedos de supuna que cada um te dá 1 de slumper pro seu quarto. Caraca, então é bem útil de farmar, cara. Então, e fora isso, ele dá 5 mil Yen e 1 mil de cada outro atributo. Nossa, então eu vou lá farmar com ele, cara. Vai farmando, mano. Porque, nossa, eu fiquei muito forte com isso. É isso que eu vou fazer, Everett. Então, a gente se encontra no combate final, então? Demorou, então. Falou. Demorou, é nóis. Estamos no nosso último dia de Jujutsu Kaisen Jogos do Abate. Sim, galera. Hoje é o último dia. Pelo fato de hoje ser o último dia, já dei uma pequena farmada. Tanto que eu tô ali no nível 67. Tá bem baixo ainda, dá pra melhorar. E aqui no caso das missões, galera, eu fui completando quase todas as missões. Só tá faltando a última missão, que é derrotar o Sukuna. Só que eu falei, né? Eu vou lutar com o Sukuna, é melhor eu lutar com ele em vídeo. Mesmo que o PVP daqui é sempre ativo, né? Eu acho que eu vou lutar com o Sukuna em vídeo mesmo. E eu quero mostrar pra vocês que eu tenho alguns dedos de Sukuna que eu consegui derrotando algumas maldições. Eu acho que é o total de 5 dedos. E se eu não me engano, se eu comer isso daqui... É, eu tô ganhando algumas coisinhas, ó. YP, YP, YP... E YP. Caraca, eu ganhei só YP, mano. Achei que ia ganhar coisa melhor com esse dedo de Sukuna. Mas eu tô com o total de 8 YP. Mas uma coisa que eu vou tentar comprar, galera, que muitos de vocês falaram... Que é muito bom eu comprar esse punho divergente, tá ligado? Ó, eu consigo comprar ele e comprei. Eu quero só ver se ele dá dano. Ó, vou dar aqui um tapa na mão. E não deu muito dano não na mão, mano. Não deu muito dano não. Achei que daria mais dano na mão. Tá tirando só 20 de vida. Mesmo que o meu STR já tá com 29, tá ligado? Tirou pouquíssima vida. Tá, mas não tem problema não. Como tem o repetitivo e eu tenho que tomar cuidado ainda e enfrentar o Sukuna... A primeira coisa que eu vou fazer, rapaziada, é vir aqui na loja. Ah, esse bicho vai vir me atrapalhar, né? Não, não tira daqui não, por favor. Sai fora. Ah, ele tirou. É óbvio que ia tirar, né, mano? Ô, meu Deus do céu. Mas beleza, vamos derrotar aí, tô aqui, esse bicho que é rapidão. Com esse punho divergente, que ajuda muito. Mas mesmo assim, eu tô achando bem baixo 20 de dano. O bom é que você pode ficar dando vários e várias tapas, né? Mas eu vou upar mais meu STR depois pra ver se eu consigo melhorar esse dano. Porque 20 de dano no PVP com alguém que vai ter 2 mil de vida vai ser pouco. Aê, fui teleportado, finalmente. Bom, agora que eu tô na loja, tem uma coenzinha que eu quero comprar aqui na loja. Que se eu não me engano, falando com esse carinha aqui, ó... Eu posso comprar essa espada, que ao lado dessa é a mais forte de todas. Eu vou comprar essa espada aqui. E ela dá 7 de ataque e... Uh, também é de 3 hit. Ela é lenta, galera. É uma espada lenta. Eu não curto espada lenta, não. Então eu vou tentar comprar essa daqui, ó. E vamos ver se ela é melhor. Quanto de dano ela dá? Também dá 9 de dano. Será que é lenta? Hum, é lento também, mas é um pouco mais rápido, hein, galera? Então eu vou até usar essa de 10 de dano. Talvez é mais dano do que o punho divergente. E agora eu vou sair da loja. E vou ir pra um lugar distante, galera. Até porque... Nossa, meu pulo tá muito pado. Que isso, galera. Mas assim, pra eu lutar contra o Sukuna, o mapa tá literalmente acabado. Eu vou tentar ir pra um lugar longe, pra ninguém ver que eu tô lutando contra o Sukuna, tá ligado? E ninguém atrapalhar e roubar meu kill. Até porque se roubar meu kill, eles vão roubar meus pontos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra lutar com o Sukuna. Porque com certeza ele vai me dar um baita trabalho. Eu acho que eu vou lutar com ele dentro da caverna mesmo. Talvez seja uma idiotice lutar com ele dentro da caverna. Vou ficar preso com o Sukuna aqui. Mas vamos lá aqui, ó. Missões. Última missão. Derrote o Sukuna. Ih, cadê ele? Ah, mano, será que ele foi pra cima? Cadê ele? Mano, o Sukuna spawna, galera. Só por... Nossa, eu acho que ele não spawnou porque eu tava dentro de uma caverna, velho. Que azar. Será que o Sukuna spawnou ali com o Herbert? Mano, se tiver spawnado é tristeza. Não, não tá aqui, mano. Caraca, então eu vou ter que cancelar a missão e iniciar de novo. Vamos cancelar aqui então a missão. E agora aqui em um lugar plano eu vou colocar a missão de novo. E agora o Sukuna apareceu. Já tá vindo pra cima de mim, tá? Tomar cuidado aqui com o Sukuna. Vamos ativar os poderes do Gojô. Puxa ele com esse. Já solta o vermelho. Mano, eu vou tentar jogar ali o raio roxo do Sukuna. Tá, espera que eu acerte, espera que eu acerte, espera que eu acerte. Mano, eu tô me dando certinho. Eu tô me dando certinho. O único problema é que demora muito essa animação, cara. Vamos ver. Acertei, acertei, acertei o Sukuna. Tá, tem que dar muito dano nele. Tem que dar muito dano. Tá, derrotando o Sukuna, mano. Se eu não me engano eu consigo um pau uns 20 níveis, galera. Tá, ele tá ali no fundo. Já puxa aqui. Já solta esse. E toma. Tá, tô aprendendo a combar aqui com o Gojô, galera. Beleza? Nossa, só que o Sukuna tem muita vida, galera. O Sukuna tem muita vida. Vamos. Uh, mas ó, com isso daqui eu dou muito dano nele. Cara, talvez eu possa ativar o Infinity e ficar na porrada com ele, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou esperar o Infinity voltar. Eu vou ativar o Punho Divergente. Eu vou ativar o Infinity e vou ficar na porrada com o Sukuna, mano. Que eu dou muito dano na mão do Sukuna, com o Gojô. Aí eu solto outro vermelho aqui nele. Beleza. Errei. O problema é meus poderes não voltando, cara. Tá, eu tenho que esperar o Infinity voltar. Olha ele sentadinho ali, só regenerando, mano. Que pilantra, velho. Que pilantra, mano. Vamos, 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 vamos. Vem, Infinity, vem, Infinity, vem, Infinity, vem, Infinity, vem, Infinity. Beleza, Infinity. Agora eu acho que pelo menos o Sukuna não tem que me dar dano, galera. Ativei o Infinity. Vai regenerar não, vai regenerar não. Toma. Agora é só bater. Agora é só bater, galera. Agora é só bater. Vamos. Que eu tenho que derrotar o Sukuna enquanto eu ficar com energia, galera. Enquanto eu tenho energia, eu tenho que derrotar o Sukuna. Nossa, eu não sei quanto de vida ele tá perdendo, mas o bom é que ele não tá me dando dano, tá? Falta 3 mil aqui de vida. Mano, eu acho que dá tempo, galera. Eu acho que dá tempo, porque eu tô com bastante energia ainda e eu tô tirando muito dano do Sukuna, cara. Olha isso. Já, já ele vai ficar só com mil de vida. Caraca, mano. Usando o Gojo é muito suave derrotar o Sukuna, cara. E minha energia tá regenerando. Olha lá. Minha energia tá regenerando. Coisa boa, mano. Que coisa boa. Beleza. Vamos derrotar aqui o Sukuna. Tá com mil de vida. Cara, eu acho que eu vou continuar usando o Gojo na final. Não vou usar o Sukuna, cara. Porque se ninguém tiver a espada que quebra o Infinity e eu com essa habilidade de regenerar a energia, eu vou tá muito roubado. Tipo, vou tá um absurdo de roubado. Beleza. Vamos lá. Sukuna tá com mil de vida. Meu dedo cansou muito batendo no Sukuna. Mas olha isso. Eu tô arrebentando o Sukuna, cara. Sukuna nem tá clicando. Não tô precisando nem usar os poderes, velho. Beleza. Vou tentar aqui derrotar mais o Sukuna. Ah, ele regenerou. Não, ele trocou pra sua outra forma. Beleza. Agora ele tá com a forma de quatro braços. Caraca, eu ia falar que ele regenerou, mas ele não regenerou. Ele só mudou de forma. Nossa, mas que de boa derrotar o Sukuna usando o Gojo, mano. Que de boa, cara. O Gojo é muito apelão, velho. Aí, o Sukuna tá com menos de mil de vida. E agora ele tá tomando muito mais dano do que o padrão. Ah, como assim ele tá regenerando muito a vida dele, cara? Tá, se ele não regenerar, eu derroto agora. Beleza. É torcer pra ele não regenerar dessa vez, galera. É torcer pra ele não regenerar. Eu acho que eu não posso deixar ele sentar. Toda vez que ele senta, ele regenera. Uh! Consegui derrotar o Sukuna depois de muito tempo. Cara, peguei muito o Zedro do Sukuna. Eu vou comer todo esse Zedro do Sukuna pra ver o quanto de YP eu vou pegar, rapaziada. Quero só ver o quanto de YP eu vou pegar aqui com o Zedro do Sukuna. Caraca, mano, que coisa boa, velho. Fora que eu tô no nível 81, cara. Eu tô muito upado, mano. Beleza? Vamos estar usando aqui tudo os dedos aqui do Sukuna. E eu também ganhei essa esmeralda. Não sei nem pra que serve essa esmeralda. Tá, mas já consegui derrotar o Sukuna. Só que antes de eu ir pro PVP, rapaziada, eu vou tentar entrar aqui numa casa. Eu vou ficar escondindo nessa casa aqui, ó. E agora eu vou me upar, mano. Vamos ver o quanto de status eu tenho. Nossa, 23 YP, cara. 23. Mano, eu vou upar 2 em energia. Pra eu ter 2 mil de energia. Tá, agora não foi ainda mesmo assim. Mas então eu vou upar mais de energia aqui. Vou upar mais 2 pra não ter erro. Boa, agora eu tô com 2 mil de energia. E agora esses 19, cara, eu vou colocar 10 em vida. E mesmo assim eu não cheguei nos 2 mil de vida, mas tá de boa. Porque nesses 9 que sobrou, galera, eu vou colocar 5 e damage. Pra aumentar o meu dano ainda mais. Tá, foi 4 e damage. E eu vou colocar esses 5 e resistência, galera. Eu quero ter muita resistência, cara. Vou colocar só mais 1 aqui em vida pra fechar bonito. Pronto, agora com 10.7 está bonito. Creio eu que agora dá pra ir pro PVP. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o vencedor do nosso jogo já bate é que tiver mais pontos. Pelo que eu lembro, eu tenho 9 pontos. E cada kill que eu fizer nessa final é 6 pontos. Então, eu já vou atrás aqui de derrotar pessoas. Pra conseguir o máximo de pontos possíveis antes dos outros participantes. Porque o Herbert também tinha 9 pontos. Então ele vai ser a maior ameaça por enquanto. Tá, vamos ver se eu encontro alguém aqui pelo spawn, galera. Ih, encontrei logo o Herbert. Eu não vou lutar com ele agora, galera. Todo respeito. Eu vou deixar ele pro final, mano. Até porque aqui na frente eu tô vendo mais uma pessoa. Eu já vou chegar aqui usando o Infinity. Beleza, espero que a pessoa não veja usando o Infinity. Tá, e agora eu posso ir pra cima da pessoa. Quem tá ali? Quem tá ali? Hum, é o Fuyuki. Beleza, eu vou tentar puxar ele. Será que eu alcanço? Vou tirar aqui esse parada hotbar. Cadê meu jump? Meu jump sumiu, galera. Nossa, meu jump sumiu, mano. Beleza, então já que eu tô sem jump, eu vou ter que chegar nele aqui no natural. Cara, ele conseguiu correr tanto que eu perdi ele de vista, velho. Mas eu só consegui ver o nick dele ali. Vou tentar chegar nele, vou tentar chegar nele. Aí, vamos ver. Será que ele vai entender? Ih, ele já tá batendo, então ele entendeu. Ele já tá batendo, então ele entendeu. Uh, eu tô sem meu bagulho. Beleza, então. Já que eu tô sem meu bagulho, o Infinity, né? Eu tenho que esperar 20 segundos. Eu tenho que ganhar tempo nessa luta de 20 segundos. Ele vai vir pra cima de mim? Tá vindo. Beleza, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho 20 segundos. 15. Beleza, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos lá. Boa, consegui dar essa corrida. Vamos, 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 Infinity. Beleza, agora que meu Infinity voltou, vamos ver se eu consigo derrotar aquele mano que tá ali, cara. Só que ele fugiu mais uma vez. Ah, encontrei. Vem. Ele não pode ver eu fazendo o que eu quero fazer. Infinity. Boa. E agora, vamos com o punho divergente. Cadê ele, cadê ele? Ah, mano, ele sumiu de novo, cara. Achei. Caiu na expansão. Será que ele pegou? Será que ele foi... Caiu? Será que ele caiu? Espero que ele tenha caído. Eu acho que ele caiu, acho que ele caiu, acho que ele caiu. Ó, ele tá soltando o poder. Caiu! Caiu na expansão, caiu na expansão. Nossa, pra eu derrotar ele agora vai ser mamão. Ele foi exposto ao infinito. Tá, espero que ele não consiga se mexer aqui, já que ele foi exposto ao infinito, né? Será que ele vai conseguir se mexer? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Boa. Boa, vamos. Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Eu não tô tomando dano, se eu não me engano. Tá, mas eu tenho que derrotar ele muito rápido. Eu acho que não vai dar. Desativa a expansão. Ah, gera. Agora eu tô sem poder, galera. Agora eu tô sem poder. Agora eu tô sem energia, no caso. Eu não consegui derrotar ele. Nossa, eu vou ter que esperar 15 segundos pra voltar minha energia, galera. Caraca, mano. Ele tem 4 mil de vida, velho. Isso é muita vida, mano. E ele ativou os poderes dele também. Ele é ligeiro. Ah, ele ativou o do Sukuna. Beleza, eu vou ficar por aqui. Vou aproveitar que tá voltando só minha energia. Eu vou ficando por aqui. Caraca, a batalha tá tensa, hein, galera. Mas se ele deixar eu subir, já era. Beleza, agora eu tenho que achar ele. Eu acho que ele tá ali. Aquele inimigo que tá ali de longe. Eu vou ativar o Infinity quando eu estiver perto dele, galera. Beleza, encontrei mais uma vez o Fuyuki. E chamei ele pro PVP. Até porque eu não sou bobo. Mas vamos lá. Mano, eles arrumaram esse negocinho pra tá acertando quem é Gojo, mano. Eles é esperto demais, velho. Se pá, eu vou até usar aquele que o Everett falou, mano. Se eu não conseguir derrotar ele. Pensa aqui. Porque eu acho que realmente não vai dar, mano. Esse nato é muito forte, velho. Beleza, mandei ele pra longe. Vamos. Cadê? Ele tá aqui. Então não adianta nada eu estar usando o infinito, né? Ele consegue quebrar. Nossa, olha o muro disso. É muito forte, galera. É muito forte. Eu acho que eu vou utilizar essa. Vai, muda rápido. Boa. Equipei. Cadê? Meu status. Play up. Vixe, não deu certo. Vamos lá. Tá tomando, tá tomando, tá tomando. Beleza. Vai tomar aqui. Boa. Só que eu acho que mesmo assim não vai dar, galera. Eu tô com 700 de vida. O Fuyuki tá com 3 mil ainda. Eu não peguei o... Eu não tive a sorte de pegar o bagulho. Strong punch. Ah, boa. Vai pra longe. 3, 2, 1. Isso daqui dá o quê? Isso daqui dá o quê? Ah, não dá nada de importante, mano. Por que minha vida não veio pra essa vida pelona deles, mano? Tá, eu acho que eu vou perder aqui. Acho não. Tenho certeza, né? É, perdi. Mano, eu não entendi muito bem como joga essa Adam ainda, galera. Pra ser bem sincero. Porque, ó, eu ativei isso. Ah, agora meu poder veio, mano. Pô, tristeza, cara. Tristeza que meu poder veio agora. É a do Toji, cara. Entendi então como se joga. A do Toji dá mais poder. É, eu entendi. A do Toji dá o dobro. Bom, mas agora que eu já morri, eu tenho só mais uma vida, eu vou jogar uma com o Toji pra ver como é, cara. Eu posso tentar recuperar, mano. Eu posso tentar recuperar, tá ligado? Vou tentar aprender jogando com o Toji. Mas eu mosquei. Se eu fosse jogar com o Toji desde o começo, era muito mais fácil eu ter upado as outras coisas. Na real, eu vou jogar Tsukuna, galera. Eu vou jogar essa segunda Tsukuna. Tá, beleza. Ele tá ali. Como eu sei, mano, que ele tá de Toji, é bom ficar mais ligeiro. Eu não vou deixar... Ah, ele tá sem Toji agora. Ó, ele tá sem Toji. Acertei. É, ele tá de Tsukuna. Ó, já que ele tá de Tsukuna, né? Já que ele tá de Tsukuna, né? Já que ele tá de Tsukuna, né? Vem aqui, Infinity. Tá, ele não pode ver eu. Ele não pode ver eu. Pega aqui o meu soco. Cadê? Agora eu preciso encontrar ele. Tá, ele tá ali. Ele pegou um negocinho que quebra o Infinity. Nossa, eu caí. Aí eu fiz o que eu não podia. Mas eu posso tentar puxar ele, né? Boa, deu certo, Cipá. Vem, toma. Ó, vamos. Mas me macei muito dano. Nossa, ele tá com o Tsukuna mesmo. Beleza? Eu acho que dá pra eu derrotar. Acho que dá pra derrotar. Ele tá tentando sair. Eu acho que vai dar, galera. Vamos. Será que ele mandou de nata? Eu vi ele ganhando mais coisa. Boa. Tá, tá tomando muito cacete. Tá, se eu ficar pulando assim, dá pra eu ganhar. Mesmo tendo menos vida. Vamos. Caraca, vamos, vamos, vamos. Será que a vida dele não acaba? Será que a vida desse cara não acaba? O que ele tá fazendo? Uh, ele fez... Ah, ele ativou o Infinity também. Ué. Eu acho que bugou, galera. Tava com 900 de vida e morri do nada. Até o Ebert mandou um ué. Caraca, mano. Bom, galera. Infelizmente, esse foi o meu final. Não aprendi a jogar essa addon. Na real, achei ela bem difícil de se jogar. É um pouco confusa. Morri. Eu acho que foi meio bugado. Mas esse foi o nosso 100 dias aqui no Jujutsu Kaisen Jogos do Abate.